Fala rapaziada do Bascast Talk, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, aqui no nosso podcast. Pra vocês que não me conhecem, meu nome é Ian e hoje eu estou com o primeiro entrevistado de 2022, o brabo Cadu Libonacci, ele mesmo, meu querido. Fala comigo, prazer em estar contigo aqui. Pô, prazer é meu. O cara que é seguidor da página, sempre deu o maior moral, aí eu pensei assim, qualquer dia desse, por que não brotar aqui pra gente trocar uma ideia sobre basquete, sobre carreira artística, como é que as coisas tem andado. E irmão... Você falando isso é muito doido, porque eu fiquei tipo assim, caraca, os moleques estão falando comigo da página, de basquete de verdade, assim, cara, pô, grandão, deve ser jogador. Aí do nada ele falou, pô, conheço tua irmã, ele estudou com a minha irmã. Mano, a gente se esbarrou na adolescência, mas eu já tinha um contato aí com a família, né, desde muito antes. E de repente, estamos aqui na mesa pra falar de basquete, tudo que a gente mais gosta, de saber como é que foi na tua relação com os postos de NBA também, que tu acabou acompanhando um pouquinho, né. Tô sofrendo. Tá sofrendo, igual neste texto, tava sábio, né. Porra, que isso. Mas vai chegar, os momentos de glória e vamos voltar. Vai, não, tá maluco. Galera, antes de começar a nossa entrevista, vou pedir pra você o like, que ajuda demais o nosso canal a crescer, assim como a inscrição, claro, pra agregar a nossa família. E claro, o compartilhamento, pra quem você sabe que gosta de basquete como a gente. Isso dá uma motivação aqui pra gente continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Então, vamos que vamos. E claro, a nossa parceira H&M Jersey, pra você que quer qualquer Jersey, de qualquer time, acessa o site dos caras, a gente tem o cupom de desconto 15%, basquete Talks, tá aqui na descrição, então, só acessar. Demorou? É, isso. Irmão, vamos lá. Desde os primórdios, vamos lá, né, buscar as raízes. Como é que você é do Rio de Janeiro, certo? Eu sou, sou carioca. Nascido, pais cariocas. Nascido, criado no Rio. Pode escrever, 95, né, assim como eu. 9'4. 9'4. É, tá bonhinho, a estaca dos 30 tá vindo, mano. O quê? Faltam dois anos, tá? Ah, dois passos é sim. O basquete até voltou por isso também, porque voltou assim, apareceu forte agora por causa disso também, tá ficando velho, cara. Pode crer, e é bom ter um, manter uma atividade física, né, praticar. É, é. Eu fiquei, tipo, eu fiquei tentando, eu gosto, você perguntou, vamos falar de basquete, né, o que que acontece? Eu tenho uma irmã, chamada Thaisa, que é... Thaisa, shout out, quanto tempo, né? Exatamente. Médica, maravilhosa. Tá bem demais. Perfeita. E eu tenho mais dois irmãos, a Juliana e o Thiago. E o Thiago, esse meu irmão mais velho, ele sempre foi mais atlético, assim, da família, eu sempre fui mais o artistão, e a minha irmã sempre foi mais a inteligente mesmo. A cabeça. Só que as duas, a Thaisa e a Gil. Só que a gente sempre gostou muito de esporte, muito de, e até meio virar lata, assim, a gente sempre gostou muito de esporte americano também, sempre de futebol americano, eu era bem mais do futebol americano, até de torcer, do que de basquete. Tu viu a NFL por muito tempo, assim, tipo, acompanhou? Vi, 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 eu torcia pro Green Bay, eu sou muito apelão, mano, eu sou muito apelão, eu sempre torço pro esquerdo. Pô, eu sou Vasco, cara. Eu sou Vasco no Brasil, Rio de Janeiro. É, tem que ganhar alguma, né, mano? E aí, como é que tá? O Vasco é o... Você é Vascoão também? Não, você é Tricolô, pô. Inclusive, ó, galera, não tá me vendo aí na câmera, mas hoje eu tô aqui de editor. É ele, ele, o brabo. Vitor, é o moleque. Depois aparece na câmera, pô. Não, tá maluco. A edição dele mesmo, que ele edita, sei lá, é você, né, que vai editar, não? Possivelmente, possivelmente. Pô, então, você mesmo vai botar uma foto tua aqui, assim, aqui no meu coração. Fazer um facecam, facecam. Mas, então, eu sou Vasco, né, então eu sempre pensei, meu irmão torce pro Tennessee Titans, a minha irmã torce pro Raiders, cara, pô, que tem mó estilo, mas, pô, uma merda de time há muito tempo. E aí, eu fiquei pensando, pô, não, vou ter que torcer pros times bons, sacou? Claro. E aí, meu irmão jogava basquete, jogava basquete lá pelo céu. Colégio, colégio do céu? Colégio do céu. Aquele colégio bom que os atletas adoram, né? Vamos deixar por aí. Aí, ele jogando basquete e tal, eu via quando era moleque, eu falava, caralho, que irado, porra. Maneiro. Pô, basquete é maneiro. Só que sempre foi uma parada pra mim meio, tipo... Mas a gente tá falando disso com que idade? Isso, tipo, no tempo fundamental? Ah, isso eu era muito moleque, não, eu era muito moleque quando ele jogava. Eu era, tipo, criança, assim. E depois eu caguei muito pra basquete. Tipo assim, honestamente. Público do basquete toca. Durante... Eu não sou... Eu sou um pouco poser, mas eu não sou um poser merdão, sabe? Nada que isso. Mas eu parei, eu parei um tempo de gostar, assim. Falei, futebol, futebol, futebol. Fiquei só vendo Vasco, Vasco. Putz. É uma tragédia. Aí, enfim. Aí, pô, cara, 2017, 18, assim, eu comecei a assistir um pouco mais, aí, pô... Por conta do Golden State, né? Que a gente falou. É, e eu comecei a gostar porque eu gostei sempre dos jogadores menores, assim, dos mais baixos. Ah, eu entendi. Um pouco de você se reconhecer no atleta, né? Você não tem isso. Não. Enfim, pra quem também não me conhece, eu tenho dois metros. Isso é muito tirado. Eu não sabia. Isso é bom você falar. É mesmo. Cara, porque as pessoas não sabem a tua altura, mas também agora tu entregou, mas tudo bem. Ah, já tá dele. Mas é um cortezinho pequeno só. Já tá dado, mas... Dois metros. Dois metros. É alto demais. É problema, mas, assim, tem suas vantagens e desvantagens, né? Sim, só avião. Avião é uma merda, esquece. Avião, pô, ônibus. Como é que é pegar voo? Desculpa, desvirtuou. Cara, eu tento pegar sempre o assento de emergência, da saída de emergência, porque ele tem um espacinho maior, então você tem que fazer isso no check-in. Uma responsabilidade maior, né? Mas você tem a responsa de botar a galera pra fora. Não, a gente sabe que não é uma responsa real, né, cara? Quem olha pra aeromoço e fala assim, pô, eu vou salvar todas essas pessoas. Não vai salvar. Mas eu fico me perguntando, porque, pô, eu não tenho uma perna tão grande assim, eu já fico, pô, incomodado. É difícil. Pô, deve ser... Até pra dirigir também, pô. Banco lá no final, pô, perna no volante, pô, smart, pior que eu mais na smart. Mas mais por conta de... Olha o Merchan aí também, né? Não, não, eu falei smart o carro. Smart o carro. Smart o carro. Eu falei, pô, tô pensando em academia aqui, Vitor. É, não, pô, eu pego um rondazinho, um fit, mas ainda assim é... Mas é uma vida, é uma vida das pessoas que tem dois metros de altura, né? Total. Um país que não... Um planeta que não foi preparado pra você. Igual eu, eu sou canhoto. O mundo não foi feito pra mim. É. Cadu escreve no quadro. Pô, era horrível, né? Apagando tudo. Eu não queria dizer que eu sofria, mano. Não, eu não sofria, não. Não. Tipo, eu só era canhoto mesmo. Mas enfim, aí eu... Porque no basquete é bom, tá? No basquete é ótimo ser canhoto. É, né? Porque a galera não espera muito, né? Que você... Mas também... Eu sou baixo, cara. Não, mas baixo é relativo. Ué, tu não falou que tu se inspirou naquele... Não, calma aí. Naquele um cara que eu sei quem é assistindo. Pô, eu sei, eu sei que tem esse cara. Eu sei que tem esse cara. Tem outros baixinhos também que eu gosto. Mas assim, é um cara que tá desde os seis anos de idade jogando basquete. Então, tipo, eu tinha tirado isso da minha cabeça que eu sempre gostei de assistir as coisas das quais eu conseguia fazer um pouquinho. Entendo. E o basquete, ele pra mim é o mais difícil, assim. Papo reto, eu já peguei pra brincar na praia de futebol americano, essas paradas, e não... Não sentiu a mesma dificuldade do basquete. Pô, pra pegar o fundamento do basquete. O fundamento do basquete é chato demais, cara. É um monte de detalhe. Eu tô fazendo aula particular e, tipo... É muito difícil, cara. Eu fico batendo com a mão direita. Eu fico assim, cara, parece um imbecil, assim. Mas é tudo treino, mano. Não, eu sei que é treino, mas é isso. E ao mesmo tempo, tem uma coisa de a gente morar num país que caga muito, né? Pra basquete. Então, você fica dependendo muito do basquete norte-americano. Tem uma hora que você passa... Eu passei uma parte da adolescência, assim, meio... Ah, outros Estados Unidos, outros... Eu ainda não gosto deles por muitas questões. Mas eu gosto do esporte deles. Eu gosto do basquete. E aí, enfim, não tinha o basquete do Brasil. Aí você pesquisava e tinha, sei lá, a equipe lá da Hortência, a Janete, a galera e o Oscar. Sim. Nossos grandes heróis brasileiros. É, mudaram o jeito de jogar o... Pô, mudaram o jeito de jogar o basquete. Mas a galera, pô, vai ver jogador de basquete tendo que dirigir de Uber, sacou? Isso é um absurdo, mano. Aqui, infelizmente, no Brasil, existem muitas adversidades e obstáculos pra fazer isso aqui funcionar. E, claro que a gente... A gente tá até falando em off, né? Como é difícil, por exemplo, arrumar uma quadra pública pra jogar. Por exemplo, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, grande parte é tudo dentro de condomínio. Na Zona Sul tem uma ou outra ali, ali no Aterro do Flamengo, Lagoa, Leblon. Mas, pô, sabe, o esporte é fundamental no aprendizado de qualquer pessoa, sabe? Então, acho que esse seria o básico, pelo menos. Pô, e basquete é muito maneiro, cara, porque basquete, ele não tem só uma... O que me fez começar a gostar também, e aí eu ia chegar um pouco nisso, é que eu comecei a me interessar por culturas sociais de todas as gerações e tudo mais. Eu fui vendo que, dentro do esporte, o basquete, eu sinto que... Eu posso estar viajando, posso estar falando besteira. Mas eu sinto que o basquete é o lugar que mais dá espaço para que os atletas, tipo, sejam pessoas normais, sabe? Possam ter seus posicionamentos e até não ter, entende? Sim, sim. Eu vejo, pô, a galera decidindo não jogar. Pode crer. Sacou? Isso é muito foda. Na época do George Floyd, né? É, tipo, só que ao mesmo tempo é isso. É uma outra cultura. É uma outra colonização completamente diferente do que aconteceu aqui. A gente é um país que ainda tem um pensamento escravocrata pra cacete. Os dois são bebês, assim. É, sacou? O futebol que, tipo, entrega o país na mão desses atletas. Esses atletas, eles não são nada perto do poder público, sabe? Diferente do que eu vejo dos atletas americanos. Quando eles se mobilizam, a parada mexe. E acontece. E acontece. E é muito doido, pô, tipo, se para pra pensar que é uma liga, não sei, a porcentagem. Mas acredito que deve ser 80 e tantos por cento dos atletas são negros. Ah, se botar uma porcentagem, deve ser 70 a 30, porque a gente tem muitos jogadores europeus chegando agora. Exato. Sabe que tem as estrelas em ascensão. Mas, enfim, acaba que é uma maioria e é uma maioria reconhecida por isso. E aqui a gente não tem um terço disso. Longe? Ah, sei lá. Nem um terço. A galera que consegue jogar basquete é isso. É quem consegue ter um privilégio de poder... Caraca, eu vou estudar lá fora, poder pegar um ensino maneiro lá fora e usar do meu esporte pra poder crescer como pessoa, sacou? Isso que você tá falando de ser... É uma merda, né? Ter que sair toda hora do país pra ser alguma coisa, sabe? É, pra quem é nacionalista, patriota, é um pouquinho difícil você ter esse... Tem gente que, claro, tem esse apego. Não, é legal, é legal. Por exemplo, o Oscar. O Oscar, ele optou em não jogar na NBA porque eu quero ser representante da seleção brasileira. Ele poderia ter sido muito maior do que ele foi, sendo que ele é um gigante. Ele é o maior pontuador da história do basquete. E é irmão do Tadeu, né? Que é carismático demais. Justamente. Como um adendo. Um shout-out. Pô, Tadeu! Se estiver assistindo, pra tu. Mas essa questão dos jogadores de basquete, no geral, serem uma voz ativa, né? Que a gente fala. É muito pela questão da liberdade que os americanos têm, né? Quando eu digo que eles têm, não é que eles têm pra fazer o que quiser. Sim, sim, sim. Eles têm uma autonomia maior. Muito importante. Seja pela onda do capital, né? Isso aqui é um lado que também traz a coisa ruim. Que é tipo, você só vai ter voz também quando você tiver muito dinheiro. Claro. E mover o mercado. Mas, enfim, é um outro assunto. Aí, voltando pro... Ai, sou chato demais, né, cara? Eu saí de casa e falei assim, pô, eu não vou falar de política, mano. Eu vou falar de basquete. Mas tá tudo atrelado, querendo ou não, tá tudo relacionado. Mas é porque, pra mim, não consegue fugir muito. Então, em 2019, que aí, pô, teve aquela tragédia lá, o Clay se machucando. Ah, sim. E, pô... Afinal. E, afinal, eu vi com a minha irmã, inclusive, uma coincidência, a minha irmã não é a Thaísa, a outra. Ela tem uma amiga que mora no Canadá, que trabalha num hotel. Tava o Toronto Raptors. Que tava o Golden State e ela, tipo, os caras foram embora, deixaram lá de sobra. Ela levou, tipo, a roupa de cama pra minha irmã e uma camisa. Aquela camisa Strength in Numbers. Strength in Numbers. Pô, eu tenho uma camisa dessa. Porra, eu só não vim com ela, porque ela tava lavando. Pode crer. Mas eu ia vim com ela e falava, mas essa aqui também é muito simbola. Eu quis vim com ela. Pô, mas essa do Sons é maneira. É, pô, o Steve Nash. O Steve Nash, pra mim, é... E aí, pô, aproveitando que esse ano é ano, né, eu falei, ah, vamos... Canadense também. Canadense aí, tá vendo? E eu gostava do basquete dele, é um outro baixinho, tá vendo? Sim, então pra armação, cara, altura é relativo. E a tendência da NBA hoje, pelo menos, é ter jogadores mais baixos. Porque antes, pô, se tu tem 2x10, tu automaticamente tem uma vaga na NBA. Cara, diferente, o esporte mudou. Agora ele é mais rápido, ele é mais veloz. E agora tu tem que ser grande pra cacete e muito habilidoso também, né? Sim, sim. Então a exigência, tipo, porque normalmente caras muito grandes têm uma mobilidade um pouco, né? Às vezes muito menor. Claro que pega um ponto fora da curva. Kevin Durant. Exatamente. Pô, parece um bicho pau. Pô, mas o próprio... Não, ele é lentão, mas é porque ele é muito maçudo, não tem como o Embiid. É, então, ele é pesadão, claro que ele tem certa mobilidade. Mas é isso, tipo, é uma galera que já arremessa pra cacete, sabe? Sim, tem apenas um joguinho de... Tipo o Dick Novitsk, sacou ele? Ele já era um cara grandão que... Falando nele... Caraca, o maluco. É, timing. Timing é o nome disso. Olha o Durant também. Olha lá, os dois, varapau, foda do cacete. Mas assim, vamos voltar... Enfim, vamos voltar... Você tava lá atrás, quando tu era moleque, tu não tinha nenhum apego pelo basquete, pela bola da manhã? Não, eu gostava de jogar na escola, assim... Educação física. Pô, educação física, aí chutava a bola, a pessoa ficava... Puto, eu era esse moleque. Você é pecado, hein? Chutava a bola de vôlei e, poxa, eu já chutei muito bola de basquete pra deixar a galera do basquete puta. Olha só, sou um bosta, cara. Mas depois, hoje em dia tá maluco, hoje em dia eu estaria batendo no menino que chutou a bola... Mentira, não estaria batendo ninguém, mas... Aí foi nesse Golden State de 2017 que tu realmente, tipo, firmou com a NBA? Não. Não. Foi mais até pra cá. Tipo, eu já tava ali assistindo e vendo e seguindo algumas coisas. Vendo highlights, vendo especialzinhos, melhores momentos, não sei o quê. Aí quando chegou a pré-pandemia, assim, em 2019, eu comecei a assistir. E comecei a assistir várias outras coisas, documentários muito maneiros também. Antes até do documentário, mas do Michael Jordan acho que foi ano passado só. Foi no meio de 2020. Foi no meio de 2020. Então, isso já... Ainda era em 2019, eu tava tipo, caraca, basquete. Aí voltei, queria brincar um pouquinho, não sei o quê. Aí do nada veio pandemia. Aí fiquei frustradão. Enfim, pandemia. Pandemia. Deu anos difíceis. É. Tá sendo complexo ainda. Aí... Do nada eu falei, cara, não tem nada pra fazer. Aí eu peguei o League Pass. Sabe muito. E comecei a assistir, 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 assistir. Jogo atrás de jogo. Jogo atrás de jogo e querendo entender um pouco mais sobre estatística das coisas. Assim, ainda sou meio burro com algumas coisas. Mas comecei a me envolver pela história e também... Porque, pô, cada jogo é um jogaço, né? Pô, a NBA é espetáculo, né? É isso. Cada 10 jogos você tem 8 jogos fodas. Outro dia eu tava vendo o jogo do Suns e do nada o maluco no buzzer de novo. Ah, foi o Cam Johnson. Cam Johnson. Sim. E o cara falou, não, porque ele tá muito bom hoje. É, realmente tá metendo várias. Será que vai mandar nele? Ah, o time vai tentar. E do nada você fica, pô, lógico que vão mandar a bola nele. A bola vai e ele faz. Isso é muito louco. E as pessoas sabem que isso vai acontecer. Sim. O Lebron, tipo... O cara tá com... 37 anos. 62 anos. Mas, tipo assim, metendo 56 pontos. Não foi 56? Pô, isso é muito surreal. Fiquei tristão, porque... Foi em cima de quem, né? Mas, caraca, o cara é muito surreal, cara. O cara é muito surreal. Eu fico... A rivalidade, né? Lebron e Golden State. Pô, lógico. Aquele 2016, né? Foram quatro finais. Foram quatro finais. E o Golden State surrou o Lebron, com todo o respeito. E os torcedores do Cavs e do Lebron. Mas, acontece. Era um time muito superior. Não, e, pô, o Curry, ele tava no auge do auge do auge dele. Foi MVP unânime. E o Clay Thompson também tava... O Clay Thompson já tava ali? Não, né? O Clay Thompson foi campeão. Ele foi campeão três vezes também no Golden State. Sim, ele foi draftado, acho que, na mesma época. Não foi que o Curry. Foi... Uns dois anos depois. Não, o Curry, ele veio antes, 2009. O Clay Thompson, se eu não me engano, foi em 2012. É isso mesmo. Mas, assim, é um time que foi formado tudo por draft, né? Não foi em panelinha. Ah, o cara veio de outro time, o outro veio do outro. E tu acha que ele... O Curry que escolheu. Eu queria muito saber a sua opinião disso. Eu gosto muito do Clay Thompson. Eu sou muito fã do basquete dele. E eu fiquei muito mal quando ele se machucou. Mas, assim, caraca, lesão é um bagulho muito sério, né? É, mano. Eu falo até porque eu estou com duas ainda. Assim, cuidando, fisioterapia e tudo. Mas, cara, assim, é normal, ainda mais num esporte como o basquete, que você está o tempo inteiro pulando, o tempo inteiro correndo. Você tem que... Joelho, né? É obrigação você estar defendendo e atacando dos dois lados. Então, pô, se tu parar pra pensar comigo, você vai disputar um rebote. Pô, é muito fácil tu cair no pé de um dos nove outros jogadores que estão ali no garrafão, entendeu? Eu me machuco sozinho jogando basquete, às vezes, na quadra. Sozinho. E é isso. Tipo, de cair erradão e acabou. Então, cara, é importante você ter um tênis bom, se você vai começar a jogar basquete, pra você... O Arnaldinho já me deu uns... Arnaldinho, grande professor, Arnaldinho. Já esteve aqui. Já esteve aqui. Lenda do basquete. Eu fazia com o tênis da Nike, aqueles de corrida, assim. Pô, mané. É, bonitinho, bonitinho, beleza. Do nada. Ai, estou com uma dor no pé. Mano, um calo. Surgiu um calo no meu pé. Surreal. Me deu uma dor surreal. E o Arnaldinho foi... E depois eu fui comprar o tênis. Aí, comprei logo o do Kyrie. Aí, no dia seguinte, ele... Vou tomar vacina, não. O famoso negocionista da NB. Mas joga muito. Mas é negocionista. Esquece, é um demônio. É terrível esse posicionamento. Mas, enfim. Cara, mas é realmente... É importante você ter o equipamento adequado. Principalmente pra você evitar qualquer tipo de lesão. Tipo assim, irmão, não vai jogar de Vans. Não pega o teu Vans e vai bater bola. É, se você for jogar 21 com os teus amigos, beleza. Isso. Agora, se tu vai ficar, tipo, correndo, travando, corrida e dando a brecada. Porque a brecada, pra mim, é o que mais me ferra. O quê? A pausa? A pausa da corrida, de voltar. Caraca, eu sinto que o calcanhar... Vai embora. Então tem de novo, porque o calcanhar vai pra casa do Belé Léo. Caraca, desculpa. Nada, mano. Aqui pode falar palavrão. Vocês falam muito palavrão, né? O nosso canal aqui é... A gente que manda. Não tem... O YouTube não vai derrubar. Então, assim... Foda, foda. Foda? É, foda. Foda. É strike, né? Eles não dão strike nisso. Não, não. Strike não tem nada a ver com isso, né? Irmão, strike só se alguém meter uma de monarca que é aqui nessa casa e ninguém entra nessa não. Pô, tá maluco. Entendeu? Tá isso. Tá, mediado. É a vez de política. É isso aí! Tô convertendo. Não, mas é... Esse episódio tá chatão. Não, mas é porque... Tipo assim, serviu de lição pra todo mundo, entendeu? Lógico, lógico. Você não... Porque isso aqui é uma plataforma, né, cara? Querendo ou não, você tá... Pô... Você tá falando pra mó galera, tipo, que é fã de basquete? Você tá falando pra uma galera que é fã de basquete, mas você tá falando pra mó galera, sacou? E aí, por exemplo, você me trouxe aqui, eu sou um ator, você tá falando com uma outra galera também. A gente vai focar no basquete, mas inevitavelmente a gente vai cair nesses assuntos. Não é estritamente... Não é responsabilidade. Estritamente basquete. O papo aqui hoje é totalmente aberto. Mas, cara, em relação, enfim, Kyrie, tênis, né, ficou complicado, anos difíceis. Foi, cara, foi. E eu comecei a gostar do basquete na época da bolha, assim, de verdade. Ah, então tu viu o título do Lakers, né? Vi, pô. Torci, torci. Eu gosto. Pô, ainda mais que Kobe tinha se ido, né, tava tendo que ser pra eles esse títulos. Tinha que ser do Lakers. Eles jogaram pra ganhar mesmo, ninguém entregou, não. Tu tem um ídolo, assim, no basquete? Tipo, o Kobe Bryant é o meu Ayrton Senna, do que foi pra muita gente, sabe? Cara, eu gosto muito... E olha que louco, só um PS. Porque eu tava fazendo uma série agora chamada Hill Connection, que vai estrear. E aí, tava trabalhando... Tem dia, tem dia? Já fala pra rapaziada. Não sei, mas eu sei que é Globoplay e vai estrear depois lá, junto com muitas coisas lá. Mas vai estrear, eu não sei direito. Tá vindo. Me pegou. Divulguei mal pra cara. Liga pra assessoria, pelo amor de Deus. Pode deixar, não precisa cortar isso não. Mas enfim, e aí o cara, pô, ele é fotógrafo da série, fotógrafo, fazia o estilo da série. E aí, de repente, eu falei, pô, eu gosto de fazer... Ele viu um vídeo meu fazendo boxe, tal, não sei o que. Ele falou, ah, cara, eu fotografo a maior galera do esporte. Aí ele mostrou na galera do FC MMA, mas tem um que eu gostava muito. Eu falei, como assim gostava? Ele, pô, esse cara aqui eu já voei no jatinho dele, eu fazia os trabalhos comunitários dele na América Latina. Mano, Kobe Bryant. O que é isso? O maluco fotógrafo. E aí uma foto do nada do Lebron, assim, com a bola da Nike, a foto do cara, assim. Caralho, mano. E eu queria muito ter, tipo, contato um dia. Eu nunca fui no jogo, já deve ter ido, né? Já, eu fui em alguns bons jogos. Hã? Jogo do Houston, provavelmente deve ter ido. Não, então, cara, fui em muitos. Porque assim, eu tenho família nos Estados Unidos. De novo, eu falei pra tu, nasci em Dallas, tenho família em Dallas. Tenho um tio em Miami. A minha mãe, tipo... A sua mãe... Minha mãe, ela estudou em escola... Minha mãe é chinesa. Ela estudou em escola americana aqui no Rio, lá da Gave. Então ela conhece... Ah, sua mãe não foi pros Estados Unidos e depois veio pra cá? Não, não. Cara, mó rolê. Mó rolê. Pô, posso te perguntar isso? Pode. Cara, vamos lá. Vamos dizer. Caraca, você estragando o podcast do cara. Confidencial do Basquete Talks. Não, é importante pro público entender como é que é a situação. Eu não sei se a galera tem essas vezes, mas eu sinto, às vezes, uma curiosidade, assim, de saber um pouco mais também sobre você, assim. Cara, então... Vai. É o pior que é engraçado, que eu já tenho mais de 230 vídeos e eu nunca... Cadu Talks mudou o podcast. Mas o... Cara, minha mãe é chinesa. A família do meu avô, minha família chinesa, saiu da China durante a ditadura do Mao Tse-Tung. Vieram pro Brasil. A gente tá falando disso, anos 70. A minha mãe conheceu o meu pai aqui. O meu pai é filho de polonês com inglês. Também fugidos pós-segunda guerra. Então, minha mãe conheceu o meu pai aqui. Meu pai faleceu durante a gestação da minha mãe. Eu não conheci ele. Faleceu onde eu nasci. Então, a minha mãe, ela foi me ter nos Estados Unidos, que ela foi morar como eu tinha um tempo. Você viu? Tipo assim, na cabeça dela. Cara, vou ter o meu filho aqui, vai abrir portas pra ele. Tem cidadania, tem passaporte, tem tudo do bom e do melhor. Aí, meio que foi essa a estratégia dela, tá ligado? Mas eu moro aqui desde que eu sou menosão, mano. Eu vim pra cá com um, dois anos ainda. Não, você é muito carioca, relaxa. Mas o ponto é, eu tive uma criação oriental em casa. Cresci no meio dos cariocas, no meio da malandragem. E eu sou totalmente voltado pra indústria americana. A gente tá falando tanto dos esportes quanto de música. Cara, você jogando basquete é muito difícil. Até, cara, eu sou ator. Acabei de fazer essa série Rio Connection. Rio Connection. A série inteira fala de inglês. Então, eu entendo isso, sabe? Não tem como você querer ser atleta de basquete quando você é jovem. Não olhar pra NBA. E faz parte da estrutura capitalista, né? É isso, monopolizar o bagulho. Os caras se chamam de campeões mundiais. Total. Tipo, o World Champions do Baseball. Aí você fala, caraca, mas eles estão jogando... Como assim? Todo o resto do mundo... É, tipo, o Palmeiras foi... Quem foi campeão do Brasil foi o Palmeiras, né? Foi o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é campeão do mundo. Sim. O Palmeiras também. Mas o Flamengo mete essa também. Quando, tipo, rola a NBB, tem o campeão mundial da NBB. É, teve uma Libertadores aí da vida. Mas sempre vai ser o campeão mundial da NBB, porque só você jogou... Justamente. É muito louco, mas enfim. A NBA, eu consigo entender, porque a NBA é o maior produto de basquete que existe, né? A gente fala em termos capitalistas, é o maior produto. O Jordan transformou isso, nisso. Não, esquece. Ele mudou o bagulho. Eu acho que ele só não perde pro Lebron nessa conversa, porque ele mudou... Caralho, obrigado! O marketing do bagulho, eu acho. Tu concorda que o Jordan é maior que o Lebron? Cara, eu concordo nisso, assim, no jogo, no pontuar essas coisas. É foda, porque o cara já marcou pontos maiores, já bateu os recordes do cara. Porque ele joga mais tempo que o Jordan. Mas esse é um ponto que eu acho que, às vezes, deixa o Jordan maior. Porque o Jordan, em menos tempo de carreira, parou no meio pra jogar beisebol. O cara meteu o que meteu, sacou? Ele meteu essa de... Cara, são seis títulos. Mas meteu essa de... São seis títulos, né, que ele tem. E dois tricampeonatos. Tipo, poucos fizeram isso na história. E sempre a galera vai falar, ah, não, mas é porque agora é mais difícil jogar. Mas aí aquela galera falava que naquela época era mais difícil de jogar do que a do Bill... Bill Russell. Bill Russell. Porque então se for levar em consideração de, ah, então vamos ignorar a época, sacou também? Aí o Bill Russell é o maior de todos, porque ele tem onze anéis. Tipo, é difícil. Tipo, pra qualquer modalidade é difícil você comparar gerações, né? Você vai falar o que? A época do Pelé ou a época do Messi, Cristiano Ronaldo? É outra parada, mano. Os caras tem toda a questão de medicina, de tecnologia, de tênis, tudo melhor hoje. E pô, ainda assim... Pô, o Pelé jogava bola numa época que ele tabelava, a bola era tão pesada que ele chutava na perna do jogu do cara da defesa pra tabelar com ele mesmo. Caralho, pegar e volta, né? Tipo, é nesse nível, até pra destabilizar o cara. Então, tipo, não tem como comparar com essa bola leve e tudo mais, que traz outras dificuldades. Mas, enfim, eu sou muito fã do LeBron também. Igualmente. Eu acho ele, tipo, surreal. Até como businessman, tipo, cara, o cara tá fazendo milhões de filmes e produções. Essa série do Colin em Black and White, não sei se você viu. Tô por fora, tô por fora. É do LeBron? O LeBron produziu, acho que é a produção executiva dele. É do Colin Kaepernick. Ah, sim. Pode escrever, não vi ainda. Fica muito bom, recomendo. É muito bom, muito bom. E tem o podcast dele também, que é surreal, que eu amava. Cara, o LeBron, ele fez a série do Neymar também, tá ligado? Ele é produtor da... E um filme agora que vai sair do Adam Sandler. Tem o Adam Sandler, fez o Space Jam 2. Que eu gostei. Foda-se. Mas não é melhor que um. Não, nunca, 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 nunca. Difícil que a gente sempre compara, né, mano? Não tem como, não tem como. Aquele braço esticando, mano. Aquele braço esticando. A enterrada do outro lado. Não tem como. Não tem como. Eu vou demais. Mas eu gosto desse segundo filme. Eu gosto porque traz um outro lugar maneiro, sabe, também de... A gente revisita a nossa infância, de certo modo, né? É, a cena do Michael B. Jordan é muito boa. Aquela cena do Michael B. Jordan é muito boa, mano. Tu assistiu, Vitor? Não, não. O 2? Porra. Porra, bom demais. Mano. Eu me diverti, mas o 1 é o 1, né, cara? Todo mundo viu o 1 quando viu o 2. É difícil você superar os clássicos, né? Não dá, cara. Não dá, cara. É por isso que o Jordan é maior que o Lebron, pô. Não tem um Air Lebron, né, mano? E não terá. É, não desse jeito. Tipo, não dá. E era outra época também, sacou? O Lebron e... Agora, assim, dando uma defendida também na dificuldade que eu sinto do Lebron de talvez mudar esse panorama. Porque hoje em dia o esporte, ele não se muda somente dentro do esporte, né? A galera do Balls Life do YouTube, eles são uma corrente do basquete também. Total. E que monetiza. E que agora as pessoas vão começar a monetizar cada vez mais. Então, eu acredito que esses campeonatos vão cada vez mais valer mais dinheiro. Porque agora você tem mais visibilidade em outros lugares. Então, naquela época também... Também era uma dificuldade, mas eu acredito que tinha essa facilidade, talvez, assim, nesse parâmetro de ser um cara muito gigante, que é tipo... Tinha os olhos virados pra quadra, sabe? Entendo. Hoje eu sinto que os olhos estão virados pra todos os lugares. Ele abriu... Sabe, o Jamoran, ele não é só foda... Eu sou muito fã. Ele não é só foda porque ele é, tipo, um monstro jogando. E possivelmente vai ser um dos melhores, tipo, da história da NBA no futuro. Eu acredito. Eu acredito muito. Vocês ouviram aqui hoje... Meu irmão, eu sou profeta. Hoje em dia, Marcio, profetizou. Eu profetizei. Jamoran, eu profetizar. É, tipo, é jogar com a probabilidade. Eu também tenho expectativas muito grandes pra ele. É, só que, por exemplo, ele é um cara que ele vende muito por fora também. Sacou? Você vê a reação dele na quadra vale muito. Aí a venda de camisa aumenta porque ele recusou apertar a mão do moleque. Pô, isso é genial, cara. Isso é genial. É, tudo... É um pouco cruel, mas é genial. É, tudo uma estratégia de vendas, digamos assim. É, e ele não foi grosso. Ele falou, não, os moleques vêm com a camisa do Grizzlies vão apertar a mão deles. E é isso. Aqui a galera faria a mesma coisa, sabe? Vasco Flamengo. Porra, vem... É, sacou? E aí eu vejo ele fazendo as dancinhas dele, as paradas dele. Eu vejo o Phoenix Suns entrando em quadra, o... As mausas não rende de chiquezinho. De Andei, estão fazendo um cachorro louco, a galera segurando e eles saem correndo. Mas a NBA é esse show, mano, e o basquete em si, a gente... Tentaram travar durante muito tempo, né? Quando o Allen Iverson chegou. E isso aparece no Colin. Foi quando a... Tipo assim, que o basquete tá atrelado com o rap, que tá atrelado com a moda. Com a rua. Então tudo tem um pouco dessa questão tug life, né? Você ser o... Não, vou usar o termo marginal, porque não é isso. O swag, o swag. É, o swag, tipo... Aí a NBA querendo preservar a imagem dela como... Conservadora. Conservadora fez o que tinha que fazer, mas acabou liberando geral. E você viu que depois o cara que tava ali conservador privando as paradas, você viu o que aconteceu com ele, né? Você viu quem ele era por trás. Exatamente. Então é sobre isso, sabe? Eu sinto que esse maluco agora, ele tem uma cara esquisita demais, o presidente atual do NBA. O Adam Silver, comissário, comissário. Ele parece... Ele é uma mistura de Jeff Bezos com... Sei lá, é... Eu tô ligado. Eu não consigo, eu não conseguiria, tipo assim, confiar 100% nessa pessoa, mas... Eu sinto os jogadores falando, pô, ele deixa a gente se manifestar do jeito que a gente quer. Eu não acho que seja porque ele é bonzinho, não. Eu acho que é porque ele entendeu que... É, devagarinho em cima disso. É, os jogadores estão entendendo que, tipo, não, esse esporte é nosso. Sim, sempre. Se o LeBron não quiser jogar, eles perdem bilhões de dólares. Então, foi o LeBron que transformou isso, né? Acho que tu não pegou essa fase. E o Cristal também, né? O Vitor pegou, na época do Miami Heat. Quando o LeBron resolveu jogar no Miami, ele trouxe essa autonomia do jogador escolher, tipo, mano, eu vou jogar onde eu quero. Entendeu? Se eu quero fazer panela, se eu quero fazer super time, sou o que decido. Se eu vou ser queimado por conta disso, show. Eu vou lidar com essa consequência. Então, o Adam Silver entendeu que a autonomia dos jogadores hoje é totalmente diferente do que a gente tinha nas décadas de 80 e 90. Se não, ele não controla. Nem tem como controlar. Do jeito que a coisa correu agora... O cara é bilionário, né, cara? O LeBron é o único atleta em atividade bilionária, tipo. É bilionária. Ele tem dinheiro pra comprar um time da NBA. Se eu não me engano, os únicos três atletas bilionários da história são o Michael Jordan. É, são quatro. Michael Jordan, Tiger Woods, Floyd Mayweather e o LeBron. Floyd Mayweather é mundinho. Ele também. Não, uma luta tá ganhando 300 milhões de dólares. Dólares. Pô, eu achei irado. Tu viu a do Whindersson? Pô, pô. Vi, mas... Eu achei aquilo genial. Show. É, mas foi só show, né? Não, lógico, mas é uma ideia de fazer o que o Floyd faz um pouco. Que é tipo, cara, pô, tô aqui tomando um soco na cara. Tô aqui dando um soco na cara dos outros. E eu não vou ficar bilionário com isso? Com isso, ó. Pô, que se for. É, o WWF... Fica fingindo a galera ser amarra, pô. Por que que a gente não dá uns murrinhos na cara? E, pô, o Whindersson foi exibição, mas ele ficou amassadinho, cara. Ele ficou amassadinho. Pô, mano. Ele beijou a boca do Popó. Pô, mas o... A boca não, a mão do Popó. Mas o... Pô, ele... Eu já sabia quando ele ia entrar. Falei, mano, Popó é ex-campeão. Mas eu achei muito irado. Eu achei caralho. Não, o Popó acha muito maneiro. Tipo, ele é maluco. A tendência disso acontecer mais, gente. Pega o exemplo do Logan, Jake Paul, dos Estados Unidos. Eles começaram, né? Você começar a trazer artistas. Então, acho que no Brasil tem muito mercado pra isso também. Dependendo, vai abrir umas portas. Mas eu gosto de boxe também, mas não acompanho firme. E esse podcast é sobre basquete, Cadu. Cacete. Não, aqui é tudo aberto. É tudo nosso. Não, aqui é um... Mas é uma entrevista depois. Eu não sou um atleta. Eu talvez não tenha muita história pra te contar de basquete. Não sei quanto tempo já foi, mas não vão ficar só presos no basquete. Ó, tamo indo pra meia hora, meia hora. Meia horinha de hoje de papo. Ah, meia horinha tá tranquilo. É agora, aquela hora do papo, que é qualquer coisa, entendeu? Aí daqui a pouco a gente vai retomar o assunto. Um dia, Caetano, esse papo já tá qualquer coisa. Alguém vai lembrar de alguma parada de basquete, é isso. Já chegamos, já chegamos. Aquela bola, como é que é? Laranja? Aqueles... Ó, mas vou retomar, aproveitar, vou retomar a deixa. Essa parada de exibição é maneira, porque eu lembro que a minha primeira experiência com basquete foi vendo... Não foi vendo um jogo de basquete ao vivo, né? Um jogo da NBA, nem NBB, nem nada do gênero. Foi vendo o Harlem Globetrotters, filho. Uh, muito tirado. Sei lá, tipo, de 2010, 2011, teve um jogo aqui de exibição. E pô, mano, é um espetáculo. Maracanazinho. Depois tu vai entender, Maracanazinho, né? Pode querer. Isso mesmo. Cara, eu fui num jogo só do Vasco uma vez. Era Vasco-Flamengo e eu fiquei boladão. Eu era muito pequeno e tinha um jogador chamado Kabum. Kabum. Não sei. Acho que era Kabum o nome do maluco. Aí ficava a galera, ei, Kabum, vai tomar no cu, é. Vai tomar no cu. Aí eu ficava, tipo, menos... Caralho. Eu saí chorando, meu pai teve que me tirar da quadra que eu saí. Nunca mais voltou em São Januário. Mentira. Não, depois eu até voltei e vi dois jogos, assim, mas... É muito complicado acompanhar o basquete brasileiro, assim. É, é difícil. Pô, tu passa calor, às vezes, dentro da quadra. É complexo. Não, aqui a infraestrutura, infelizmente, os clubes não investem. É difícil pro torcedor mesmo. Até o acesso, dependendo. Pô, tem uma galera muito foda aqui, cara. Tem, tem. Cara, o Brasil tinha tudo pra ser o do bom e do melhor do basquete. O que a gente perde de talentos... A gente é bom em qualquer porra que a gente faz de esporte, cara. O que a gente perde de talentos por conta de não ter investimento é sacanagem. Não tem dinheiro, não alcança, cara. A galera que não tem dinheiro com futebol... Não, mas eu tô falando, tipo assim, a galera, pô, que vai jogar bola. Quantos saem? Tipo assim, alguns que tiveram algum mínimo privilégio de conseguir, sei lá, não preciso pagar a conta pra poder jogar bola. Cara, basquete? Pô, esse moleque que tava viajando agora comigo, ele falou isso. Ele jogava, ele falou, mano, a vida dos meus amigos do basquete do Brasil é ficar indo de clube em clube, qual clube vai pagar melhor. Às vezes tu joga num clube no interior do interior, que ele não é tão bom, mas ele paga bem. Aí tu sai da sua cidade, sacou? É perrengue, mano. É perrengue, cara. E eu fico, pô, lógico que a galera não vai se estimular pra ser atleta de basquete, sacou? No Brasil, né? No Brasil, é. Por isso que vai embora. Pra Europa. Basquete europeu é bem maneiro. É bem maneiro. E é muito mais acessível aos brasileiros do que aqui, porque a gente tá falando de muitas ligas lá dentro, né? A NBA sendo aquela, uma só, os melhores jogadores do planeta. Pô, eu acho muito foda quando tem, pô, abraço de lousada, monstro. Pô, porque eu acho, eu fico torcendo muito, cara. O Raulzinho Neto pega a bola, eu fico, vai, vai, vai. Vamos, Brasil, pô. Pode ser contra o Golden State, eu fico torcendo, não tô nem aí. A gente tá, a nossa safra de brasileiros hoje, infelizmente, não é das melhores. A gente teve fase com, lembra? Leandrinho Barbosa, pô. Campeão Golden State. Leandrinho foi campeão Golden State. Eu amo o Leandrinho, tipo, a história dele da bicicleta. Da bicicleta. Pô, eu passo mal. Pô, beleza, mas agora eu vou comprar uma bicicleta nova. Vocês quebraram a minha baixa. Pra quem não sabe, o Leandrinho foi treinar, já tava no NBA, né? Com o Phoenix Suns, foi treinar de bicicleta. Sendo que o cara já tinha milhões na conta. Os caras pegaram a bike dele e jogaram fora. Mano, aqui ó, teu carro novo. Deram carro pro cara. Não, ele fala, cara, numa entrevista que ele dormiu no vestiário. Na primeira noite que ele chegou. O cara falou, não, cara, vai pro hotel, depois pega um apartamento. Ele falou, não, mano, eu nunca estive num lugar desse, eu vou dormir aqui hoje. Isso é muito surreal, cara. Isso é muito... E é uma romantização que a mídia faz de achar isso bonito. Pô, cara, isso não é muito bonito não, sacou? Um cara não conheceu um carpete, mano. É como se tivesse que passar perrengue pra ser ídolo, pra chegar onde ele quer chegar. Exatamente, você não precisa... Tipo, o americano, ele tem que sacrificar muita coisa pra ser um dos melhores e pra jogar lá. Não é sobre isso, a galera rala. Mas, pô, a galera não tem que sobreviver na maioria das vezes, sabe? Aqui é uma questão disso, mano. Aqui é isso. Pô, o Lebron, ele tinha escola, sacou? Minimamente, você só tem escola, tem um lanche de tarde, um lanche à noite, pronto. É, almoço, tem tudo lá, tá doido. É uma outra infraestrutura. Aqui nem, pô, longe disso. Mas, por isso que a NBA é o que é, né? A gente sabe, enfim, o sistema dos Estados Unidos, como funciona, é 50% da educação, 50% do esporte. Porque o esporte tira muita gente da rua. Então, acho que, pô, isso na cabeça de qualquer governante deveria ser... Minimamente, porra, básico. Mas eu entendo que aqui a conversa é diferente. Tá doido, olha o presente que a gente tem, sacou? Terrível, mas esse ano acaba. Pô, graças a Deus. Calma, mata nesse molde. Dá um papo, dá um papo. Graças a Deus. Tão vendo o número aí? Tá chegando. Mas, cara, vamos lá. Vamos voltar pra Liga. Vamos. Temos essas voltas. E o teu momento com o Golden State. Tô preocupado. Preocupado. É, não tem certeza. Começou muito bem a temporada. O Kurt também tava muito bem. Tava até na conversa pra MVP. Deu uma desacelerada. Teve umas lesões também. Draymond Green, James Wiseman, que não voltou ainda. Que faz muita falta, cara. O Green faz muita falta. O maluco é o capitão daquela parada, sacou? Exato. Ele manda no astral do time. Parece que é besteira, mas ele faz a galera jogar mais alegre, parece. Não, mas é justamente isso. É ele que puxa a galera. Ele é a voz, né? Ao mesmo tempo que a gente tem as estrelas, ele é o responsável por ser o... Quem agrupa todo mundo, quem leva o time pra frente. E ele é all around, né? Ele contribui em todas as partes do jogo. Total. Ele distribui bem a bola lá na frente. Lá na frente. Eu trago várias gírias do futebol, assim. Mas, enfim, eu fico pensando, às vezes, também, se não é uma vibe meio do Steve Kerr de... Cara, a gente vai pro playoff. Mas vai, com certeza. Vamos poupar a galera. Falta menos de 20 jogos. O Klay, ele é abusado, cara. Ele é abusado. Eu aposto que ele deve estar tomando esporra atrás de esporra da comissão de... Os médicos dele, sacou? Sim, de estar forçando. Ele força. Ele força a barra. E eu acho que o Steve Kerr tá, tipo, segurando um pouco a onda dele. Ontem, eles jogaram... Ontem foi Golden State e Denver. Foi Denver. Tomou... Pô, jogaram um time, ninguém jogando. E o Jordan Poole se sacrificando ali, não conseguiu sozinho. Não, mas sozinho. Contra um Jokic, né? O Nicola Jokic do Denver Nuggets do outro lado. Tanto que ele fez um triplo-duplo de... Porra, 15 assistências, 13 rebotes. Vai ser MVP de novo. Pô, seu. Tu acha que é ele? Eu acho. Número 1? Eu acho. Da liga, sim. Eu acho que tá entre ele e o Embiid, tá ligado? É, eu acho que o Embiid tá... Caraca aí, que duplinha, tá chato. Tão uns pivôsão, né? Pô, e é muito louco, né? É nítido na cara do Harden. Quanto ele tá feliz de estar jogando com o Embiid e de estar ali no Philadelphia e ter saído do Brooklyn. Fez... A melhor coisa que ele fez, mano, o Brooklyn era uma... Flopou, né? Flopou, mano. E era um vexário bem tóxico, se tu puder pensar. Porque eram egos difíceis de você lidar. Pô, Kevin Durant. Exato. Cary Irving e James Harden, junto, deve ser complexo. Imagina. Então, a melhor coisa, tipo, não que o Embiid também seja, que é isso, fácil de conviver. Mas é só dois. É um... São dois. Eu acho que... Não sei se eu tô viajando, mas eu sinto que a melhor solução pra um time do NBA é ter dois astros. Então... Eu acho que esse ano foi o ano do, tipo assim, tá vendo como é que dá uma merda? Não é que nem futebol. Não dá pra montar um time de galáxia. Porque é muito... A NBA, eu ouvi o Lebron falando isso uma vez. A diferença do basquete, ele falando, pro futebol americano, pro futebol, é que ele é um esporte coletivo, mas ele, você consegue se sobressair, às vezes, individualmente mais fácil do que nos outros esportes. Futebol americano não adianta nada. O cara fazer um lançamento muito foda se o White Bersigler não pegar futebol também. Se o cara no meio do campo, pô, mandar a bola, o Modric mandar a bola assim, e se o Vinícius Júnior não meteu um gol, não serve de nada, entendeu? Então, eu sinto que o basquete não é que não é coletivo, é coletivo pra cacete. Nunca vai deixar de ser. É, ainda mais na parte defensiva, tipo, se não tiver coletividade de monta o time, né? Mas, eu sinto que, por exemplo, o time do Lakers acontece muito isso, sabe? De jogar não contra um. Dá pra ver a cara do Carmelo meio bolado de não estar jogando a minutagem que ele queria jogar, sacou? Não, mas com a idade que tem também não dá, tá ligado? É, eu sei, mas ele teria mais espaço, sei lá, num Orlando Magic da vida, sacou? Teria, mas, pô, você escolher pra um Lakers onde já tem Lebron, Anthony Davis. Não, é, ele eu entendo porque ele queria jogar com o papai, com seus amigos. Ele queria o título, né? Queria o título, que não tem. Todo mundo acreditou que esse Lakers que montaram seria possível, mas... Mas sabe o que é louco? Ainda não descarto a possibilidade, não. Porque, mano, são sete jogos decisivos. O episódio de ontem foi subir, se você não viu, dá um check. Porque, realmente, os playoffs e o sistema é diferente. É diferente, pô, e o Lebron sabe jogar jogo decisivo. Ano passado, pô, eliminaram o Golden State... No play-in. No play-in, tipo, estavam jogando nada, do nada no play-in, toma. E fez a última bola na cabeça do Cairnho. Pô, na cabeça. De três. Maldade, cara. Poético, se chega a ser poético, né? Deve valer quatro pontos, mano, fazer seis, tem isso. Então, tem um papo que a NBA, um dia, vai integrar a linha de quadra. E eu acho doideira. Eu acho que vai enxergar o esporte. Eu acho que podia aumentar a linha de três, talvez aumentar um pouco a quadra. Entender que o esporte aumentou de tamanho, tipo, os atletas aumentaram de tamanho, os atletas estão conseguindo correr. Eu tô indo muito pra trás, né, do microfone. Não, não, tá suave. Tá suave. Pega o suave. Mas, eu sinto que podia aumentar um pouquinho a largura. Posso tá viajando, mas eu aumentaria um pouquinho a largura da quadra e aumentaria um pouquinho a linha de três. É. Talvez. Porque, realmente, tipo assim, tá começando a ficar a linha... Eu não sei até que ponto isso também é ruim, sacou? Mas a linha de três tá virando um lugar muito mais acessível hoje em dia do que uns cinco, seis anos pra casa. Mais, né? Culpa de quem? Oscar Schmidt. Nada? Nada? Curry-izada? Curry, e existe esse termo que a gente fala, é o mal da geração Curry. Mas tu já viu um vídeo do Peleja que os caras falam da geração do Oscar, que tipo, a galera da NBA ficou tipo, caralho, os malucos acertam muito a bola de três e tal. Sim, então, mano, o Oscar Schmidt, escuta o que eu tô falando aqui, poderia ter sido Curry antes do Curry. Eu também acho. Porque se ele tivesse ido pra NBA nos anos de 80 com o volume de bola de três que ele arremessava pra época... Tá maluco, ele ia ser cestinha todo jogo. Eu acho que o Oscar teria sido muito grande na NBA, teria sido, assim, campeão, envia forte. Pô, eles amassaram os Estados Unidos naquele... Tudo bem que não era o Dream Team, né? Não. Depois que eles perderam ali, que eles começaram a... Não, peraí, peraí, vamos botar o Oscar. Mas o Brasil chegou a enfrentar o Dream Team em Barcelona 92, e, claro, tomou um sacode, mas o Oscar foi muito reconhecido. Sim. Scottie Pippen, que é um dos maiores marcadores da história, é que você é campeão da NBA falando do Oscar, sabe? David Robinson. Então, pô, tu via a moral que o cara tinha. Aí, trazer uma polêmica que tu trouxe agora o Scottie Pippen. Ih, já vem. Me conta o que você sabe dessa fofoca. Do bagulho do Jordan? É, por que eles parecem brother e não parecem... Caraca, até então todo mundo achava que eles eram brother. Ele fez o documentário do cara, não entendi nada, depois falou mal. Mas será que foi coisa de edição? Foi coisa de edição, com certeza. Pode ser, pode ser. Deixaram de um jeito meio... Mas não achei que queimou o Pippen nem nada, não, tá ligado? Eu também não, mas eu acho que pra eles... Pô, porque agora, assim, eu amo o Jordan, tá maluco, eu acho ele foda. Faz aniversário mesmo dia que meu irmão. 17 de fevereiro, né? Eu faço dia 16. Aí. No dia 2K. Curioso. Aí, aí. Mas por um dia... As lemas nascem nesses dias. São os aquarianos. Mas... Porque não fica como vilão, não é sobre isso. Mas, por exemplo, tem um momento que fica, tipo, a parte que ele começa a brigar com Bulls, que ele decide sair de férias. Não vou jogar, não vou me cuidar agora, vou ficar de férias. É, sacou? Eu sinto que ali rola um lugar meio do tipo assim... Mano, o Scott tava certo. Estava. Mas contratualmente falando, vamos pensar você como dono de franquia. Sim, mas aí, agora pensando no meu lugar, tipo assim... Eu entendo. No lugar do contrato, ele tava errado. Mas aí ele sentiu uma injustiça. Eu tô dizendo assim... Eu, enquanto torcedor, talvez eu ficaria puto na época. Sacou? Mas eu, quanto... Pô, cada militante, caraca, eu fico pensando... Mano, esse pai, eu acho que eu acredito no mano ali, sacou? Então... Porque é foda essa situação, sabe? Você tá jogando, tá se matando, se quebrando o joelho todo. Vai ficar até os 70 anos, pô, subindo escada que nem um Shaquille O'Neal todo errado. Caindo. Sacou? Pra ganhar uma merreca enquanto você tá participando do maior time da história do basquete, pô. É difícil. E servindo de, tipo assim, de escada muito foda, que escada maravilhosa, pro maior jogador de todos os tempos. Claro, é o... Não se fala de Jordan sem Pippen. Assim como os dois. Tanto que Jordan não ganhou um título sem ele. Mas, por exemplo, você fala muito mais fácil do Jordan sem o Pippen. Muito. Muito mais. Mas um complemento... E é inevitável, é. Um complemento o outro no final do dia. Mas, assim, tem esse lance do contrato, que beleza, tá assinado, o valor foi esse por tantos anos, você deu mole. Só que se eu também sou o dono da franquia e vejo que o Mil, a minha segunda maior estrela, está extremamente satisfeita... Eu vou mudar isso. ...fodendo o bagulho mentalmente... Porque o presidente era um cuzão do caralho. Eu falo, por que não? Beleza, vamos dar mais um chequezinho extra aí, né? Uns milhõezinhos extra. E vamos deixar todo mundo confortável, pô. Mas é um pensamento muito... Esse documentário do Colin, no primeiro episódio ele explica isso. Ele faz uma comparação muito foda e muito calculada. Vejam, porque é muito bom. Ele faz uma comparação do draft, da escolha, da medição corporal dos atletas com o leilão da época da escravidão norte-americana, sacou? É verdadeira, mano. É muito foda. E é um lugar, se tu parar pra pensar, mano, que fica meio assim... Caraca, durante muito tempo... E ainda é muita gente branca decidindo onde essas pessoas vão jogar, sacou? Mano, eu nunca parei pra pensar nessa porra. Olha, mano, vê esse documentário. Os donos das franquias, mano, são todos esses... Eles fazem esses leilões, sacou? E tipo assim, eles decidem a vida do cara e é um lugar meio tipo assim... Você tem que ser grato. Eu senti isso com o Scott. Tipo, você tem que ser grato de estar vestindo essa parada. Não, tipo... O Chicago Bulls, que devia ser muito grato por ele, doar o corpo dele, sabe? Pro esporte. Mas eu acho que isso tá mudando, é isso? O Lebron apareceu pra mudar muito isso. O Chris Paul também é um cara muito ativo, né? Eles têm sindicato, mano. Sim, sim, eles têm a... O Chris Paul acho que é vice-presidente, sei lá, do sindicato. Da Associação de Jogadores. Isso é muito foda, cara. O cara que fez aquela bolha acontecer, sacou? Porque ele falou, não, a gente não pode pegar Covid, a gente tem que fazer assim, assim, assado, sacou? E aqui, mano, eu não conheço, tem um sindicato, deve ter um sindicato dos atletas de basquete, mas não deve ter um centímetro do peso que tem. Não, jamais, jamais. Hoje é... Não, foi completamente ingênuo. Não tem o peso. Mas muito pelas questões das mídias, né? Naquela época, a gente, pra você... Pro Jordan falar alguma coisa, ele tem que chamar não sei quantos repórteres, tem que fechar a sala. Hoje em dia? Hoje em dia, pô, meter uma live aqui, acabou. Acabou. Fez um postzinho, acabou. É, as coisas ficavam muito nos bastidores, né? Não chegavam pra gente. Então, hoje em dia é muito mais acessível, muito mais fácil. Acho que muito por conta disso que os jogadores realmente são essa... Essa voz ativa bem mais forte do que daquela época. Então, mas eu nunca te parava pra pensar nesse lance, tipo, de como os donos realmente, né? Os donos brancos, bilionários, escolhendo jogador a dedo, você... Não, esse aí tá com corpo bom, esse aqui não, ele tem que medir. Esse aqui já teve muita lesão. Não, e ele fala, o documentário trata nesse lugar desde a infância, né? Esses moleques, geralmente, tipo, desde a infância, o Lebron, imagino que desde os seis anos de idade dele, as pessoas já botavam essa fé nele. E aí, ao mesmo tempo, junto com essa fé e com essa crença, vem toda uma responsabilidade em corpos infantis, mano. São moleques de 17 anos com uma cobrança, tipo, surreal de mudar a vida da família, sacou? Sim, mas isso vai de situação pra situação. Tipo, o Lebron, por exemplo, ele teve um crescimento difícil, né? A mãe dele foi mãe solteira, né? Que fala? Não, mãe solteira. Mãe solo. Mãe solo, né? Foi mãe solo, não conheceu o pai dele, pô, vivia na quebrada. Ele era a única chance de transformar o legado da família. O Curry, não, por exemplo. O Curry já nasceu numa família... O pai já era jogador, a mãe também, acho que foi jogadora de vôlei. Então, pro Lebron, nem sei se era uma fé que os outros depositavam nele, mas ele tinha que depositar nele mesmo, sabe? Obviamente, mais tarde, né? Sim, treinadores e coisas. Os olheiros, os empresários. Mas eu sinto às vezes, eu posso estar viajando, mas eu sinto às vezes que o basquete é o lugar mais livre dessa mão de fora mexendo muito nele, sabe? Eu sinto que hoje em dia, por exemplo, o Harden, ele se sente truncalão pra chegar e falar, tchau, quero ir pra lá. Pô, mas pegou feião, mano, né? Porque ele tá tipo assim, ele tá panelando, entende? É, tá cupcakeizando, né, que ele chama. Cupcakeizando, tipo, o que o Lebron fez. Faz de chininho pra chininho até com seu título. Eu acho feião isso. Eu também. Tira um pouco dessa coisa que a gente acha grande, do Jordan, do Lebron. Tipo o Yannis, ano passado. Pô, lógico. Pô, mano. Walkie Bucks, cara, desde do Carinha e do Jabá, né? Os caras não ganhavam... 50 anos. 50 anos. E o cara fez do jeito que fez, 8 anos na franquia, tentando um dia de cada vez, tijolo por tijolo. É isso, o cara de 48 anos não tinha visto... O cara de 49 não era nascido enquanto... Era um campeão, mas é muito louco. Aí, por exemplo, vou botar aqui... E ele é foda também, a história do Yannis também é muito braço. Camelô na Grécia. Camelô na Grécia. Assim, imigrante nigeriano, né? Tudo mais difícil, mano. Tipo assim, já começa aí, tipo, ah, o cara é grego, o cara é grego. Não, tipo assim, o cara é nigeriano. Ele virou grego, claro, a Grécia abraçou. Mas a Grécia abraçou quando viu que ele tinha alguma coisa pra oferecer. Igual aquele cara, lembra, na França, que escalou um prédio pra salvar uma criança? Tô por fora. Ah, isso não vai ouvir o vídeo. Era um imigrante também, africano. Argelino, acho. Ele era de África, da Argélia? Acho que era argelino. Ele era argelino? Argelino. Argelino. Quem nasce na Argélia é argelino ou argeliano? Acho que é argelino. Se você soubesse, deixe-me os guarda-páris. Vou até meter no Google aqui. Quem nasce na Argélia. Enfim, o cara, tinha um comediante que brincava assim, a França não considerava ele francês até o quarto andar. Quando ele encosta na menina francesa e salva a menina francesa, ele se torna francês. Então... A que ponto temos que chegar, né? Até no basquete que tem essa liberdade, você ainda vê que, tipo, o cara, beleza, ele sempre quis ser atleta? Sempre. Mas eu não sei, talvez ele quisesse ser atleta da Nigéria. Até porque, pô, o basquete da Nigéria tá crescendo pra cacete, eu acho. Sim, tá tendo uma expansão. A liga da... Tá tudo... O J. Cole. J. Cole. Caraca, ele jogou, mano. Ele jogou direitinho, mano. Ele joga bem, pô. Gosta de J. Cole? Gosto. Gosto muito, gosto muito, gosto muito. Também, o Victor, pô, sabe muito. Jermaine Cole. Muito bom. Mas a tendência é justamente essa, tipo, do... O basquete, eu acho que é o esporte que tá mais globalizando, assim. Música. Porque o futebol já é. Certo? O futebol já é o esporte do planeta. Mas acho que o basquete tá logo em segundo lugar e se expandindo cada vez mais. E, cara, o basquete é isso que você falou. Lá no início da conversa a gente falou isso. O basquete, ele... Ele traz tudo. Tudo. Todas as culturas junto. Ele traz a cultura, agora, também vindo audiovisual, junto, cinema. Mas, assim... Cara, o que tem de música? Pô. Pra jogador? Pra basquete? Pô, o que tem de playlist no Spotify que, assim... Músicas pra jogar basquete? Você já reparou como os atletas, não fala nem só do futebol, mas prioritariamente do futebol, se vestem como a galera do basquete? Jordan, jerseezinha... Tu viu o documentário do Neymar, mano? Ele só tá com o jersey do Lakes. Não, tá maluco. O tempo inteiro. Jordan no pé. Então... É onde tá a moda, sacou? Sim. E, pô, eu acho muito foda o desfile dos caras, assim. Westbrook, pô. Galera... Eu amo esse cara. Tu se amarra em moda, né, mãe? Tu curte, pô. Assim, mas eu me amarro num jeito meio doido, assim. Eu gosto, às vezes, mais nos outros até do que em mim, assim. Eu sou meio... É que, assim, não dá pra ver, mas eu tô, tipo, de chinelinha. Não, o Carioca, pô. Tamo em casa. E bermudinha, sacou? Mas é isso. Eu acho que... Não, mas também num dia como esse, que está quente pra caralho aqui no Rio de Janeiro... Tá bizarro, tá bizarro, tá bizarro. Não tem como... Mas, pô, o Westbrook, pô, entrando naquele dia com a calça em cima do umbigo, a camisa coladinha e o lenço. Falei, caraca, que irado. Até ele é homenageado, né, naquele ônibus que o Michael B.J. tá andando e fala, ó... Você fica que esse aqui é o melhor drip do NBA, sei lá. Não, tem que ter amarra pra largar. Tem que ter amarra. O Lamelo Ball também é muito sério. Lamelo, me amarro no Lamelo. E aquela roupa do Jamoron? Que porra era aquela? Era chroma key? Do Jamoron? Não vi, mano. Foi do Jamoron, aquela roupa que brilhava? Acho que foi, acho que foi do Jamoron. Caraca, tu não viu isso não? Não vi, mano. Caraca, meu irmão. Ah, não, mentira, mentira. Eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado. Eu já ia falar... Não sei se era chroma. Não sei se era chroma? É pra vocês ser um chroma? Pô, aquilo não era chroma key? Que porra era... Pô, sei lá, mano. Ele buscou aquela porra em Marte. Não, o bagulho tá ficando doido. Mas é... É tipo aquela época do... Esse vestido é azul e preto? Ou é branco e dourado, né? Mano, que tempo. Mas é isso, os caras ditam a morte. E o Jordan também começou muito com isso, assim. Sim. Não, o Jordan fez o Street West. Eu tô louco pra ver essa série da HBO. Tu já viu? Do Lakers? Acho que estreou ontem, né? Saiu domingo, tem um episódio já. Pô, quero ver. Tu viu? Muito maneiro, viu. Caralho, irado. Pô, então, por exemplo, tá tendo mais investimentos na indústria cinematográfica, nas séries. Por que que não tem milhões de filmes e séries, né? Sobre essa época. O Jordan, eu acho que não deixou. Já deve ter tentado fazer um filme dele, não é possível. É filme, filme. O documentário já serviu, né? O Last Dance. Ah, mas eu queria um atorzinho fazendo o Jordan, sacou? Tem que ser um maluco muito responsa. Tem mesmo. Mais difícil, assim, no porte físico. Mas dá, dá, galera. Não, arruma, arruma. Mas, assim... Tem gente parecida com gente parecida com os outros no mundo, cara? Tem até os do Lakers. Tu viu, mano? O que parece o Magic Johnson. Tu vai pegar foto do Magic de 79. Igualzinho. E é um ator novo. É um maluco novo. Tipo, ele tá botando ele na cena agora. Esqueci o nome dele. É, indústria de cinema é isso, né? Ou eles acertam muito ou, tipo... É, ou vai... O que você tá fazendo? Tô melhor do que ninguém pra saber, tá ligado? Vocês dois que gostam dessa indústria de cinema. Pô, mas é muito louco. Tem um filme que eu vi uma vez. Que os caras botaram um maluco que parecia muito, tipo, ser irmão do Tupac. Era um filme, eu não lembro qual que era. Acho que era o do N.W.A. Caralho, o maluco igualzinho. Eu fiquei, tipo... Eu falei pro meu namorado, eu falei... Fernanda. Não meteu um CGI aqui, não? Não deu uma mexida? É, sabe? É, aqueles negócios que mudam. Aham. Porque tem isso também, né? Hoje em dia dá pra rejuvenescer. Assim, por exemplo, não sei se tu é fome. Eu sou o Maradon e o Star Wars. Botaram o Mark Hamill como se tivesse 30 anos. Não, dá, dá. Até que o maquiagem hoje em dia a galera faz isso. Não precisa nem muito efeito mais. Então, felizmente, aí a gente vai estar bem... Servidos de tecnologia. E agora, acho que a NBA tá com uma tecnologia muito doida, né? Que tem um 3D que filma a quadra. Acho que o NETS, que eu acho que é o... Tem uma... Não, ele é de realidade virtual. É como se você estivesse assistindo o jogo de... Pra que que serve? Dentro da quadra. Cara, acho que é pra ter uma imersão maior de você estar, tipo assim... Aqui no Brasil... Porque as câmeras já estão, basicamente, mano, tem oito ângulos. Nossa, porra. Sim, mas, por exemplo, no Brasil, mano, o quão difícil é alguém daqui conseguir assistir um jogo da NBA, que nem a gente falou. Sabe? Você tem que ir lá pra fora. O dólar está caríssimo. Então, se eles conseguem um equipamento que consegue te levar... Ah, até pra fazer realidade virtual. Mas é no VR. Caraca, boa. De te levar pra dentro da quadra. Tu vê, tipo, o Kevin Durant passando assim por você. Mas como é que é? Será que se eu levantar? Mas... Os caras de barra. Os caras de barra no ar. Foi a... Que nem o outro moleque limpando. Os dois moleques limpando. Caraca, cara. Peraí, pô, eu sei que a galera fica irritada, mas eu fiquei com o maior dó do moleque. No meio do contra-ataque, né? Nem foi culpa deles. Não, mas imagina o coração do moleque. Deve ter ido a mil, cara. Eu ia ficar com muito medo, cara. Eu ia ficar com muito medo. Não, nem do cara me esbarrar, não. Do cara depois ficar boladão, me dar uns colapses. Ah, tem tipo assim... Parece o moleque da toalha chorando assim. Nem com a própria toalha. Mas a tecnologia está tentando transformar isso, levar o espectador cada vez mais próximo do esporte, além do visual. Mas tipo, da imersão mesmo, né? Tem todo esse papo de metaverso, essa doideira que a gente vai estar vivendo nos próximos 5, 10 anos. Não sei como vai ficar. Que a Marvel de Itá, a gente vai fazer. Então, acho que é mais por conta disso mesmo. Cara, mas é muito doido. E tu acha... Quem tu acha que vai... Ser campeão? Ué, teu time é na camisa, mano. Eu acho que depois da pipocada do ano passado, eles devem ter pedido. Pô, mas é um time que está com uma tradiçãozinha chata de pipocar, né? Então. É que tem um termo que a gente fala, que é o leão de temporada regular. É aquele time que destrói todos os outros durante a campanha e chega nos playoffs. Pô, peida. Mas eu... Cara, porque pra mim é a última chance do Chris Paul de fato conseguir ser campeão. Porque eu acho que depois disso, se ele perder uma segunda final de novo... Ele vai brochar muito, assim. A não ser que ele vá panelar no Lakers da vida, jogar com o LeBron... Caraca, aí o Lakers... É. O Lakers vai virar o retiro dos jogadores, né? O retiro dos artísticos. Não, é LeBron e os amigos do LeBron. Esse é o time. É o All-Star Game eterno. Que é o LGM. O LeBron é GM. É ele que... Mano, eu vou jogar com isso aqui. Eu vou trocar isso aqui. É, ele faz o que merecer, né? Ah, sim. Então, tipo, tem muita gente que crucifica ele por conta disso, porque... De sair do clima, né? Não, de, tipo, montar o time dele, entendeu? Porque, cara, o Jordan... Tem um vídeo do diretor do Bulls falando, mano, o Jordan nunca me pediu pra trocar ninguém. Nunca me pediu pra trazer ninguém. Sabe por quê? Só pra manter os outros, né? Não, sabe por quê? Porque ele sabia que ele conseguia fazer tudo sozinho. Sozinho, assim, não ser campeão, porque, tipo, o Pippen, né? Ele precisou do Pippen, mas sozinho no sentido, assim... Ele precisou de gente boa, esperto. Ele não sabe do Larry Bird no time dele. Não, pô. Mano, acho o ideal você... Pra você ser o maior, você tem que enfrentar o maior. O Jordan fez isso. Ele, quando decidiu aposentar pela primeira vez, ele falou, cara, eu vou conquistar três títulos, que é uma coisa que nem o Larry Bird e nem o Magic Johnson fizeram. Eu vou fazer o tripeat. Depois que ele fez isso, eu falei, ah, beleza. Agora eu posso jogar meu beisebol lá. Tipo, o Shaq, né? Tipo, o Shaq. Ele fala, né, que ele ganhou, tipo, acho que... Ele ganhou quatro, né, no total. Foi, três com o Lake, um com o Miami. Aí ele falou que tinha ganho três, tava bem, não sei o quê. Aí o Kobe foi e ganhou mais um. Aí ele falou, tá. Agora eu vou ganhar mais um. Isso, pra mim, é o... Pô, meu sonho é conhecer esse cara. O Shaq, pô, mano, o Shaq é... Mais do meu carry, juro pro Deus. Pô, o Shaq deve ser muito maneiro, mano. Ele é um... Ele fez 50 anos antes de ontem. É. Só que, pô, o maluco é gente do povo, tá ligado? Ele tá nas festas, ele é DJ. Ele é do Brasil, quebrando a tabela, cara. Lá na mangueira, pode crer. Pô, ele é muito carismático. Ele tá comprando coisa pros outros. Sim, ele fala, mano... Do cartão dele do Walmart. Pô, eu amo todas as histórias, Shaq. Ele fala, toda vez que eu saio, eu tô na rua, eu preciso comprar alguma coisa pra alguém, tá ligado? Porque, mano, o maluco é feito de dinheiro, né? O algoritmo do TikTok é só a história do Shaq, filho. Eu sou a história do Shaq, filho. Meu Deus do céu, eu não vou criar uma marca de tênis, porque a mãe me deu um feedback aqui do que o filho dela não consegue comprar um tênis. Vocês viam a MTV? Vi, é muito tempo atrás. Lembra do MTV Cribs? Sim, das casas? Pô. Lembra da casa do Shaq, que tinha uma cama de super-homem? Bom pra caralho. The Diesel. E os bichos... Mano, que maluco engraçado. E ele é muito grande. É. Já vi um vídeo também dele... Fudeu, vou embarcar no Shaq. Vamos, Shaq. O vídeo dele... Ele mete aqui, ele joga a bola. Olha só a bola que ele fica. Steph Curry. Steph Curry, Steph Curry. Aí depois ele mete uma outra bola também e ele faz. Que nem o Lebron. Caraca, ele é muito escroto, cara. Cara, eu gosto muito dele. Foi... Ele é considerado um dos pivôs mais dominantes da história, né? Apesar de a gente ter tido, de novo, Bill Russell 11 títulos, Will Chamberlain, que fez 100 pontos em uma partida só, mas o Shaq... Pô, eu vi outro dia a história dessa foto. Do Will Chamberlain? Já viu a história da foto? Cara, vamos fazer uma foto aí. Como? 100. Bota aí. Mano, e ainda bem que a gente tem essa foto. Ainda bem. Porque, assim, é a única coisa que simboliza mesmo, porque a gente não tem muitos arquivos de vídeo dessa época. Cara, mas 100 pontos em um quarto é... Pra mim é um dos poucos... Em um quarto, né? Não, sim. Dois quartos. Não, 100 pontos no jogo, calma. No jogo. Caralho, que susto. O jogo terminou a 160 e pouco, que também já é um placar surreal pra tempo regular, né? Só que aí você tem que levar em conta que não existia bola de três. O cara fez tudo lá dentro, mano. Tudo, tipo, garrafão, lance livre, claro. Mano, é muita bola. Eu acho muito erado o Ganchinho. Ganchinho. Karim, né? Tinha o Skyhook. E o cara que faz o Karim também é igualzinho, né? Na série. Karim, outro. Pô, tipo, tu vê os pivôs... Pô, esse cara eu acho ele muito foda. A história do nome dele... É, é. A questão é religiosa. Mas você ia falar dos pivôs. Não, mas é isso. Eu pegando os pivôs da época que a gente entrou na conversa do Sheck, a gente também já falou do Embiid e do Jokic, que estão trazendo de volta os pivôs pra cena, porque antes disso os MVPs foram só ala armador, ala pivô... Menino Curry, o único MVP unânime da história. Mas é maneiro eu ver os big men, que a gente chama, um de volta. Porque, tipo, eu jogo na posição, mas muito por conta de ser no Brasil, né? Porque eu não vejo... Tem muitas pessoas altas. Por exemplo, você seria um PG, né? Não, lá fora eu seria um 2 ou 3, tá ligado? 2 ou 3. Mas, cara, eu tenho uma altura do Jordan, assim. Você tem que querer me gabar nem nada, mas... Não, é maneiro, maneiro. É maneiro, né? 1, 9 e 8. Tipo um Paul George, assim. Paul George, mas, assim, longe de jogar bola igual os caras. Já tô aposentado há muito tempo, mano. A minha... Tu ganha de mim, né? Será? Ó, tem peladinha quarta-feira aqui, hein? Aonde? É no... É aqui. Qual a chance de eu jogar a tua pelada? Não, mas... Nenhuma. Mas é a pelada no amor. A pelada é a rapaziada tranquila. Mesmo assim, é a rapaziada tranquila que jogava basquete. Mas aí, tá em tempo de praticar, pô. Ah, tudo bem. Tem que começar. Eu joguei um dia na Lagoa, com uns moleques... Foi muito engraçado. Eu tava jogando. Aí chegaram uns moleques, tipo assim, de 14, 15 anos. Eles falavam, vamos jogar. Juvenil. Uns dois, assim, quase do seu tamanho. Eu falei, tá, mas tem uns 12 que não tem esse tamanho. Aí fui jogar com os moleques. Cara, deu 5 minutinhos de jogo. Eu tava, tipo, no canto da quadra. Morrendo. Cansado. O moleque correndo sem parar. E aí eu falei, vou ficar embaixo do garrafão. E aí tinha um moleque pequenininho, que eu, tipo... Comecei a dar vários tocos nele. Eu tava me sentindo, cara. Mas assim, eu comecei a dar uns tocos mais agressivos. Da bola, tipo, ir parado do outro lado da quadra. Aí o moleque fez assim pra mim. Não, muito maluco. Os pais olhando de fora. Não, não tinha pai nenhum. Tava só os moleques aí do nada, cara. Um moleque da tua altura. Ué, cara. Eu fui fazer uma bandejinha, assim. Cara, o moleque... Precou. Ele veio faltando. Foda-se. Ele, tipo, ele me deu... Eu lembro do joelho dele aqui, assim, na altura da minha cara. Assim, a mão dele botando a bola pra baixo. Vai ficar bloqueando aqui o moleque, não. Eu falei, foi mal. Foi mal, foi mal, foi mal, pô. Tava só gastando. Fiquei só mandando um zerbol lá de 3, depois, cansadão, né? Pô, aquela bola que a pessoa manda na tua mão. Você fala assim, pô... Não tem força. Não tem força pra passar a bola. Ela não tem força. Eu tenho que driblar e tocar embaixo, mas eu tentava. Às vezes sai. Não, tem que tacar, tem que tacar. É o que eu gosto mais de fazer. Eu gosto muito de arremessar. E o teu estilo de jogo, tu tenta se basear em quem? Se a gente tivesse que escolher, tipo... Fala, tu assiste aquele um cara e você gosta de trazer um pouco disso pra quadra. Tipo... Dá pra bora. Foda, porque assim, eu gosto muito do jeito que o Duran joga. Do KD. Eu gosto muito dos arremessinhos dele ali, da... Não, é lindo, mano. É o quê? Uns dois metros ali do garrafão, né? Tipo, dentro da... Aqueles step back dele, aquelas paradas do hard, esse tipo de jogo eu acho muito maneiro. Então eu gosto muito de ficar treinando o Arnaldinho, faz muito, tipo, correr... Tipo, toca pra ele, aí corre, pega já direto, já lança. Dá um step backzinho, fade away. É, mas ainda muito mal, assim. E, por exemplo, bandeja, mano, eu fico treinando, é muito doido. Como eu sou muito levado pra minha mão de domínio. Aí eu faço na esquerda, aí vai tudo bonito, aí vai tudo bonito. É quando vai pra direita, mano, eu pego... É bom, aí vira. Pô, não consigo. Mas é isso, estamos aí treinando e... Ainda mais que tu... A gente fala, é maneiro pra cacete, cara, porque dá um condicionamento físico muito sinistro. Eu não gosto de correr. Eu não gosto de andar de bicicleta por andar. Eu ando de bicicleta o dia inteiro, mas pra ir pros lugares. Somente. Só o meio de transporte. Então se eu não tiver que me locomover de bicicleta, eu não vou fazer exercício. Então o basquete, ele me traz esse lugar um pouco do tipo, fazer esse cardio exaustivo. Geralmente faz assim, 11 horas na lagoa. Sacou? No solzinho, aí depois toma água de coco, beleza? Mas eu não tenho pretensão nenhuma na vida de, tipo assim, jogar... Um time, né? Um timinho, nem que seja amador, sabe? Sim. Eu quero... Só pra se divertir mesmo. Cara, e porque é um esporte que dá pra se divertir muito individualmente, sacou? Muito. Bagulho é... É muito maneiro jogar com outra pessoa, mas eu gosto de jogar, às vezes, brincando com uma pessoa só, do que com... Com uma cabeçada. Cansado de... Ah, mano, pra mim pode só... Tá só eu e a bola, eu mais dois, eu mais um, tipo, eu boto o meu som e fico batendo bola sozinho. Pra mim é tipo terapia, mano. Boto trabalhando, batendo uma casa, uma cesta. Pô, metas. Metas de vida. Comprar aquela tabela bonita de vidro. Botar ali na garagem só. Botar na garagem. Pô, que isso? Garagem ou... Quem tem, deve conhecer um ninja, tá ligado? Douglas Viegas, lá de São Paulo. Sim. Ele tem... Ele botou uma tabelinha também na garagem dele, mano. Aí, pô, é isso que eu quero pra vida, pô. Mas vamos chegar. Caraca, ficar em casa jogando basquetinho. Vamos chegar, vamos chegar. Eu tenho um lixinho da Imaginário que é uma cesta. Já serve, né? Tem uma bolinha dessa também, ele fica o dia inteiro. Aquela merda fica caindo, faz maior barulho, meu gato se assusta. Não é uma merda. O pessoal fala aqui no estúdio, pô, por que vocês não botam uma cestinha aqui? Eu falei, mano, vai dar ruim. Vai dar ruim, tem equipamento aqui, tem, porra, consideração. Mas ali cabe, hein? Não, dá, dá. Tem uma parede bonitona ali. Aí pega no LED, pá. Não, aí mete a redinha ali, tá ligado? É, em volta, sério. Ou compra aquela do Hot Zone, foda-se. Mas aí tem que treinar, né? Porque se tu errar, pegou na lente. Não, mas aí... Dá, 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 não. Eu tenho que treinar, você não tem que treinar porra nenhuma. Você é obrigação. É, verdade. As cobranças, tá ligado? É foda. Aí te perguntar, galera, você que joga basquete, assim, que viveu mais isso. Vocês têm essa mania de querer acertar tudo com sua cesta de brincadeira? Tipo, você vai jogar uma parada no lixo? Tudo, mano. Tudo com seriedade, mano. Tudo joga assim, né? Tu joga assim, né? Não, mano. Mirando com a perninha pra trás, com a munheca quebrada. Tudo com jeito, pô. Eu gosto. Tem que fazer. E se erra, tu pega e tu faz a... E tu não deixa no chão, não. Não, rebotezinho. Tu tem que pegar e fazer, mano. É que nem você saindo de quadra, mano. Você dá o último arremesso e tem que fazer o arremesso. Lógico. Senão você não arremessa e vai embora. Pô, um amigo meu falou, vamos, cara, vamos. Eu falei, cara, não tem como. E eu tava no meio da quadra, tentando acertar no meio da quadra. Ele ficou puto. Falei, cara, preciso acertar. Eu tô aqui o dia inteiro. Pô, obrigação. Os deuses do basquete estão assistindo, pô. Então, cara... Não, mas eles me perdoam. Eles sabem que eu sou um pagão. Pagão. Tentando ser convertido. É. Mas, enfim, eu tô curtindo muito jogar basquete. Sim. Eu acho esporte muito foda, assim. Não, é maneiríssimo. É um educador, né? O esporte, você aprende a trabalhar coletivamente. Assim, quando você vem de mais cedo, né? Eu que jogo desde criança. Pô, pra mim foi um professor na vida mesmo, sabe? E, claro que, em questões de saúde, é excelente. Porque exige muito... É um dos que mais queima. É um dos que mais exige do preparo. Ah, te bota o coração pra bombar legal, né? Então, por favor... Tem que ter que tomar cuidado, hein? É. Fazer uns exames aí. Não vai bater bola que nem maluco sem fazer um examezinho de coração. Pô, eu vi um moleque da... É um mineiro que tem um canal no YouTube também que joga lá fora. Ah, eu sei o que é. É o Baixate Pra Vida? Eu acho que é. É um moleque mineiro que fala muito assim, velho. Se não, não sei o que é. Pô, gente... E aí ele fala super meio sem sotaque de mineiro, né? Só que aí quando ele encontra com o amigo dele, né? Fica, ô, Zé. Não quer ver esse trem aí, não? Depois ajuda a nós aí, não sei o que. Caralho, mineiro. Mas ele falou, tipo... Ele tá treinando. O cara não sai da quadra enquanto eles não converterem 250 arremessos do lance livre. Mas assim, chuazada. Pô, caralho, chuazada é... Tipo assim, não é 100% chuazada. Não precisa ser aquela bola do Curry que não mexe a rede, mas tipo... Não pode ser aquela coisa meio... Ou bateu na tabela e voltou. É, sabe? Tem que ser, tipo, no... No bagulho. Tipo assim, se tu quer ser... Arremessadorzado. Não, nem isso, mano. Se você quer ser atleta, é isso. Acabou o treino, tu tá cansado, então tu vai bater mais 100, 200 lances livres, mano. Porque na hora do jogo que vão estar te batendo, tu vai estar moído ali com a torcida no teu ouvido, tu vai ter que converter o lance livre. Então é o momento ali. Então, cara, a vida de atleta é isso. E tu já propocou no lance livre, assim, de falar, caralho, tremei ali porque a torcida tava chata? Cara, não... Tu jogou High School, né? Cara, eu joguei Vasco, Federação, dois anos. Vasco? Vasco, Federação. Vasco. Vasco, Vasco. Pô, os Estados Unidos, o que é Vasco? Não, eu joguei no Vasco aqui em 2008, 2009, eu tinha meus 14 anos. Tempos difíceis, porque o Vasco não tava pagando os jogadores. Não que a base recebesse alguma coisa. Não, eu esteja pagando hoje em dia. Não adianta nem cobrar esse salário. Na época tava o Juninho, o Pernambucano, se eu não me engano, né? Vocês devem saber mais do que eu. Sim. Enfim, cara, aquela época eu ainda era muito moleque. Então, assim, o jogo que eu tenho hoje... Eu achei que você tinha jogado lá fora também. Também, joguei High School lá fora. Ah. Mas, tipo, comecei... Eu comecei no Vasco Barra. Mas aqui a pressão é mais chata, né? Ou não? Não, na base... Na base tem aqueles pais chatos, tá ligado? Não tem, tipo... Porque, tipo, mirim infantil, 13, 14 anos... Pais chatos, fomeu, sacou de... Tipo, não tem aquela torcida como é num time de adulto. Então, pô... Não tinha pressão ou outra, não. Na quadra a gente faz um trash talk, né? Você fala uma besteira, uma merda ou outra. Como é que é o trash talk do Brasil? Aí, curiosidade aqui do basquete. Como é que é? Porque lá fora é tipo... Aí o ganáfe, não sei o quê... Ah, irmão, tem desde a... Você não pode xingar lá fora, né? Fuck you, alguma coisa assim. É técnica, né? Pode, mas na encolha, tá ligado? Tu não vai chegar com um árbitro do teu lado e largar essa. Mas dá pra tu chegar e falar... Irmão, pô, aqui você tá um cusão, caralho. E aqui também existe falta técnica, assim. Tem, tem. O juiz te pegar, olhando e falando... Irmão, tu é um bosta. Eu tomei muita falta técnica no... É, xingando os caras? Não, mano. Batendo. Reclamando de falta que eu não tomava no basquete universitário, né? Que eu e o Vitor, a gente estudou no BMEC. Aí eu jogava pelo time. Eu tinha o JUGS, né? Que são jogos de comunicação social. É, que só vocês se interessavam pelos jogos. A grande maioria se interessava pelo álcool. A galera do time também era interessada no álcool, mano. Eu era um dos poucos que queria, tipo, de fato, jogar. Que tava só abriu em quadra essa coisa. Poucos que não chegavam com culpa também de ressaca. Os meus amigos da PUC, que eu lembro, assim, dessa época, eles falavam assim... Pô, tu conhece o Fábio Souza? Conheço, conheço. Fábio. Shout out pra ele também. Fábio, Fábio. Fábio, Fábio, Fábio. Tá prometendo jogar comigo. Ah. Caraca, eu vou tomar uma amassada, mas enfim. Ele falou, mano, tinha a galera que chegava, tipo, de cervejinha na mão. Foda-se pra jogar. Mano, eu nunca esqueço que tinha um jogo. Aí tava faltando o nosso ala pivô. Falei, mano, cadê esse moleque? Ele tava do outro lado da rua, assistindo o jogo do Fluminense, comendo batata frita e tomando cerveja. Prioridades. Com 10 minutos pro jogo. Eu falei, tu tá de sacanagem, tá ligado? Mas assim, é porque como eu nasci, fui criado em federação, quadra, de competir, o campeonato universitário pra mim era uma das únicas, últimas oportunidades que eu tinha. Tu é fã do Jordan, mano. Tu vai jogar porrinha, tu vai competir. A minha mentalidade é, aqui ó, Kobe, tá ligado? Black Mamba. A minha mentalidade é, tipo, entrar em quadra e vencer, mano. Em qualquer situação na vida, mano. Eu não vim aqui pra fazer meia boca. Jogar War, coda-se. War também, vou jogar sério. Banco Imobiliário, eu vou dominar isso, entendeu? Então, 2K, né? O NBA 2K, seja no Playstation. Pô, sou muito ruim, não sei marcar direito, mano. Cara, o 2K também é bem complexo. Ele é bem... Tem muito comandozinho, assim, difícil. Eu já mando benzão no ataque, você vai mandar vários driblinhos maneiros. Ah, porra. Defender. E quando eu vou jogar online, esquece. Moleque, começa a maneir jogar com os gringos, cara. Eles me xingando que eu jogo mal. É muito bom, cara. Pô, tá quebrando o time. Não, os caras em inglês reclamam muito comigo. As crianças. Mas, assim, pra mim, mano, em qualquer âmbito da vida, seja tanto profissional... Vencer, vencer, vencer. Vencer, 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 mano. E não tá errado. Acho que a gente não tá aqui nesse plano. Claro, não sei o que vocês acreditam. Mas eu não tô nesse plano aqui pra fazer por metade, entendeu? Eu vou entregar 100%. Então, e vamos que vamos, né, mano? Um dia de cada vez. Então, esse que é o louco, porque... Por que que eu falo dessa coisa do eu não tenho tanta vontade do competir, assim, de jogar contra? Porque eu não sei. Eu não sei se na minha profissão tem isso. Tem pra cacete também esse lugar. Mas eu costumo levar a vida num lugar mais... Até, ó... Tranquilo, né? Mas eu costumo levar a vida num lugar meio... Não é tranquilo. Digamos que, tipo assim, eu gosto de competir. Mas, por exemplo, na minha profissão eu sinto que... Se eu competir, eu vou tá fazendo pela metade a minha parada, sacou? Porque eu necessito do outro ali junto, sabe? Então não tem muito... Ali no momento do meu trabalho, sei lá, eu preciso dele, eu preciso de você, eu preciso da câmera... Sacou? Tudo tem que tá... Todo background por trás. E no esporte, assim, tem que... Todo o meu lado tá funcionando e o do outro tem que dar errado também, sacou? Tomara que dê. Mas... Ou que o meu dê mais certo que o outro. Então eu acho que, sei lá, eu acabo levando isso um pouco pro esporte. Às vezes quando entra na competitividade muito forte, me dá um pouco de... Ai... Mas... Entendo. Assim, brincando, também não gosto de perder, não. É, pô. Também não gosto de perder, não. Assim, fico puto cinco minutos, mas fico. Não, tem umas coisas outras que, tipo assim, eu não fico puto. Ah, caralho, perdi num jogo de carta. Tipo assim, tem gente que leva o bagulho a sério. No Uno, sei lá. Não, se roubar, fodeu. Leva o bagulho a sério. Tipo assim, mano. Me garfar, eu viro o bicho. Eu viro o bicho e falo, tá roubando. Não, aí é sacanagem também, né? Tem que ser o justo pelo justo, pô. Cara, eu vou contar isso. A minha namorada, às vezes, a gente tava jogando o Uno. E aí... Eu botei uma carta, ela não tinha. Aí ela foi comprar. Aí não... Ah, daí uma atrás do outro. Aí eu assim, pô, vou ganhar. Tá com um deck na mão. Aí beleza. Aí do nada ela pegou uma carta que elas tinham comprado aqui e botou no... A gente continuou a jogar. Aí do nada ela botou mais quatro, mais quatro, mais dois, mais dois, mais dois. Aí eu... Ah, e ela foi segurando as cartas, não foi? É, só que assim, ela achava que podia fazer isso no jogo. E aí quase deu uma merda, porque eu fiquei assim, você não pode fazer isso. Queria que tu comprasse? Você não pode escolher carta. Ela, não, mas eu aprendi a jogar assim. Eu falei, não aprendi. Cara, deu um bafo. Mas depois ficou tudo bem. Aprendeu a carta. E aí quando ela entendeu... Só fez ele comprar 16 cartas. Não, mas ela entendeu a regra e ganhou mais fácil ainda de mim. Tipo, eu até preferia quando ela não sabia a regra, porque tinha mais chance de eu ganhar, juro. Eu olho pra vida. Cara, eu perco tudo, tudo, tudo. Tipo, eu ensinei a Fernanda a jogar buraco. É o maior arrependimento da minha vida, cara. Porque o buraco era um lugar que eu dominava e, tipo, ficando mais velho. De repente, no more. Pô, e eu fui vendo que, tipo, as pessoas que eu jogava eram muito ruins. Meus novos amigos aí são muito melhores, sacou? Eu sou, tipo, um dos piores de quase todos os jogos, assim. Menos o War. O War, mas... Porque o War eu não jogo pra ganhar, né? O War eu jogo pra... Doringa. Caos. É. Pô, que isso. E varia muito também, né? A mãe de um amigo meu já ficou bolada comigo, assim. Caraca. Amor da minha vida. A gente se ama. Não entra nem mais na casa do amigo, né? Não, não, não. A gente se ama. Tá doido. Mas ela também é competitiva que nem eu, assim. Não. Ela falou, pô... Eu falei, deixa uma pecinha só no Oriente Médio. Não vou entrar, não. Prometo. Ou não. Vem com um tanque. Dois tanques. Chega biscando. Fiz troca, né? Então, tipo assim, eu tenho esse lado que gosta de ganhar, mas eu procuro, às vezes, forçar não querer sempre só estar ganhando, sabe? Porque eu acho que... Óbvio. Não, claro. É bom também perder. É muito louco isso, mas às vezes é bom perder. Perder é um ensinamento, é aprendizado. Então, e faz parte. É uma merda. É uma merda necessária, assim. Exatamente. Não vou falar que é legal, ah, porra, perdi lá o campeonato, pô, tô felizão, aprendi muito. Ó, teu cu. Exato. Tô puto. Cara, eu aprendi o que não fazer pra eu não perder de novo, sabe? Ah, então, mas... É um pouco essa mamba mentale. Mamba mentale. Mas, cara, as falhas acontecem, isso aí... Essa tatu foi antes ou depois? Cara, foi depois. Eu não tinha nada, mano. Eu só tenho essas duas, na real. Tô fazendo devagar uma de cada vez. Essa aqui, uma da perna e uma linha. Aqui. Pode crer. E alguma de... Não, basquete. Não, basquete eu não tenho... Não. Eu não vou meter essa. Essa sai, essa... Essa você não tem, vai... Bom slide, cara. Não, eu tô com tempo. Boa. Eu tinha dado pra fazer uma agora pro meu aniversário, mas peguei um... Eu preferi um tênizinho. Falei, tênis ou tatuagem? Aí eu falei, ah, um tênis dura tanto quanto, né? Aí, pô... Não, a tatuagem dura pra você. Não, mas, por exemplo, não sei se você é a tua onda do... Sabe, essa mercado do sneakerhead? Sim, sim, sim. Então, quando você acaba, tipo... Não, e tênis, tênis ele valoriza. Valoriza também, acaba virando um ativo. Não que eu comercialize ele, porque eu... Daqui a pouco vai virar... Ah, mas a gente não sabe o dia de amanhã. É, também. Mas, tipo, eu gosto de usar os meus tênis. Não deixo ele, tipo, guardado na caixa eternamente. Ah, eu acho isso uma loucura. Mas eu entendo, eu respeito. É uma cultura também. A galera... Tem gente que coleciona boneco e não tira da caixa. Aliás, esse boneco... É, dos fechinhos. É, lógico, é o... Era o que era o Sean Bradley, que era o... Era o Sean Bradley? Não era o Wig, não? Do Knicks? Aquele do Knicks, esqueci o nome dele. O Patrick Ewing. Não, não era o Patrick Ewing. Não, esse é o Brancão. É, o Sean Bradley, que era do Dallas. Lerdão. E qual era o nome daquele baixinho mesmo, que eu gostava muito? O Maxi Bogues, jogador da NBA com 1,70. Mais baixo que eu, cara. Então, mano... Pô, tinha um de 1,63, né? Qual é aquele de 1,63 que, porra, bloqueava os caras? Tinha o Spud Web, Spud Web, Nate Robinson. Nate Robinson. Nate Robinson. Mas o Nate é maravilhoso, enterrando em cima do Shaq toda hora. Campeão do torneio de enterradas também. Pô, isso é louco. Pô, e... Tá doido, isso é doido, né? Que campeonato lixo de enterrada, né, cara? O que que você sugere aí, ó? Pra gente mudar essa... O que que você acha que dá pra fazer assim? Porque não tem muito o que fazer. Chegar, o que que tem pra melhorar? Falar, melhorem. Cara, precisam colocar, tipo, as estrelas de fato pra disputar o torneio. Porque sempre são jogadores secundários, sabe? Por quê? Pra dar chance? Pra dar chance. Porque no All Star, já tem o All Star Game no domingo, né? Que é o jogo das estrelas, já estão os maiores lá. Aí sábado, normalmente, eles pegam os jogadores secundários, né? Pra dar um espaço pra eles. Mas, pô, o torneio de enterradas, ultimamente, tem decepcionado demais. Demais, demais, demais dos últimos anos. A última vez que a gente viu algum bom foi o do Zé Clavinha. O Zé Clavinha e o... Era um gordo. Era um gordo, né? 2016, já tem seis anos. Que o Zé que ganhou, né? Ganhou. E eu achei garfado. Tem gente que diz que... Pô, que isso? Aquela enterrada aqui por baixo? Que ele se por cima do mascote? Pô, que isso? Aquele é muito difícil de fazer. Sim. Não, o Zé Clavinha... Mascote rodando. Ah. Com a bola, sabe? O Zé Clavinha fez coisas impressionantes também, tipo, surreal. Pra mim, tinha que ter dividido o prêmio entre os dois. Mas, pensando no futuro... Ou uma outra rodada. É. Ou mais uma. A rodada de improviso, porque aquilo ali era uma rodada ensaiada, assim. A gente tava treinando aquilo em casa, óbvio. Sim, sim, sim. Em casa não. Em casa. Ou em casa. Na sala. Ou em casa. Possivelmente em casa, né? Que trouxa. Pelo amor de Deus, para de enterrar em cima da geladeira. Tá ligado? Passa a mãe do maluco e enterra por cima da mãe também. Pô. Mas foi muito ruim esse ano. Foi muito... Acho que vai dar uma mudada, assim. Porque todo o formato do All-Star mudou de uns anos pra cá. Tipo assim, tem aquele hack de bolas de três pontos do Mountain Dew, que tem outra pontuação. O torneio de habilidades mudou completamente diferente. Tem os objetos que se movem. Então, nada mais justo do que também mudar o torneio de enterradas. Talvez colocar alguma... Talvez... Já teve uma época que tinha aquela... Sabe aquela roleta do milhão? Que girava o... Sim. Hã? Roda da Fortuna. Roda da Fortuna, né? Roda, roda. Então, tinha um lance desse que, tipo, tinha o tipo de enterrada que o cara tinha que fazer. Aí, onde caiu? 360 debaixo da perna. Aí, o cara tinha que chegar lá na hora e fazer. Então, poderia trazer isso de volta também. Já, né? Já. Pô, tem uns caras na internet que são muito melhores. Eu acho até que podia abrir espaço pra essa galera na NBA. Trazer uns convidados, né? É, sacou? Tipo assim, beleza, bota... Faz assim. Caralho, na NBA tem o Jamoran. Sacou? Por que o Jamoran não tava nessa porra desse negócio? Beleza, bota o Jamoran e, pô, os quatro moleques do Balls Life que enterram, sei lá, pra caralho. Vai dar chão, vai dar bom. Vai dar bom pra aquele moleque branquinho que tem... Jordan, que o Gannels. Que tem aquele que ele olha pro Shaq, dá enterrado e o Shaq fica... É. Tipo assim. Passa por cima do carro, sabe? Essas paradas é que o povo quer ver, mano. É porque tem esses caras... Eu quero ver uma Mercedes dentro da quadra e um maluco pulando... Isso é maneiro, sacou? Esses caras, eles são enterradores, dunkers, profissionais, tá ligado? Eles fazem isso. Existe essa profissão nos Estados Unidos, você ser enterrador profissional. Pô, isso é muito zoado, né, cara? Esse pá deve ter carteira assinada de caralho. E aqui não tem PJ pra torça, sacou? E ganha foda. E mais, ganhando em dólar, principalmente. Mas poderia muito bem dar espaço pra essa rapaziada aí. Como é que eles ganham dinheiro? Cara, o basquete tem muito evento lá. Tem muito evento. Tipo campeonatinho de enterrada, assim, amadora ali, dá pra tirar o quê? Uns três pau, assim. Pô, aí valores, aí tu me pegou, mano. É. Mas deve... Caralho, eu tô chatão, né? Eu vou entendendo várias perguntas. Não, não, pô. Dificiona, assim. Não, algum... Qual o sobrenome do... Pô, mais vezes, sei lá, cheque de 10 mil dólar, você pá... Caralho. É, assim. Dó, né? Vamos lembrar. Não, é, pô. Perfeito. Mas é uma profissão que se a gente parar pra pensar, tipo, tu vai chegar com o teu... Tem um prazo de vida. 35 anos, o joelho, se pá, não vai ter aquela mesma impulsão. Então é importante também pensar nisso. Mas se parar pra pensar, os caras enterram, penduram, voltam ali mais tranquilo até do que um atleta da NBA, que às vezes, pô, enterra, cai aquele maluco lá, lembra? Que o maluco bateu embaixo da perna dele, ele caiu de costas no chão. Nossa, nem fala. Pô, aquilo ali me deixou assustado. É, cara, eu fiquei assustado com aquela porra. Mas é porque o schedule, né, a agenda da NBA é coisa, cara, é coisa de maluco. Aí volta aquela coisa do capitalismo doente, né, cara? Que é a coisa até do play-in. Eu entendo que, pô, pra gente é irado, né, quanto espectador, ter jogo todo dia. É, mas pros caras é... Pô, pros caras é surreal, mano. Abaixa muito o tempo de duração dos atletas. Aí fica, tipo assim, quem é o maior atleta? O que sobrevive mais, o que tem o joelho mais... Um lebrão da vida, tá ligado? Mas o... Não, além disso, pré-temporada. Temporada regular, que são 82 jogos. All-Star, play-in, play-offs. Mano, Olimpíadas, né, quando tem. Então, campeonato mundial da FIBA. Pô, galera, o Devin Booker, pô, jogou até o final da temporada. E foi pra Tóquio. Foi direto pra Tóquio. A família deve ficar felizona. Deve ver muito. A Kendall Jr. também, né, que é a namorada dele. Não, mas essa família... Que loucura, né? Corre, gente, corre delas. O Kanye West aí, que eu diga. Corre. Tu viu o Snoop Dogg, né, falando deles? O Snoop Dogg falando. Na família Kardashian? Vocês já viram? Corra. Aí ele fez assim com a mão. Aí ele falou, Travis Scott, mete o pé, mete o pé. Falou assim mesmo, mete o pé enquanto é tempo. Eu não sabia, não vi esse vídeo. Pô, é estranho. É de se notar. Sim. Não sei se eu diria a palavra estranha de primeira, mas é de se notar. É diferente. Mas, voltando para o basquete, caralho, eu sou muito bizarro, né, cara? A gente estava falando de basquete, a gente vai para a política. Não, a gente vai para a Kardashians. Tipo assim, acho que é o primeiro e talvez o único basquete talks que vai ter corte. Kardashians. Mais range, hein? Olha que compro view. Não é não? A senhor agradece, filho. A senhor agradece. Caralho, mas é... Mas, porra, nada mais justo do que a gente ter esse papo abertão, assim. Porque não tem como a gente ficar totalmente estreito ao basquete. Eu nem sei quanto tempo a gente está falando. Quanto tempo a gente está falando? Estamos indo para uma hora e vinte. É isso. Principalmente porque... E daqui a cara do Ian, tipo assim, a gente vai foder o editor. Não, não. Não, já estamos aí para fechar. Sim. Porque assim, cara, você... Eu já entrevistei outros atletas. Você é muito além do que um admirador do basquete. Você vive toda a sua parte de artista. Sim, é. Então, porra, não tem como a gente não falar sobre essas coisas, certo? Então, galera, para fechar, né? Vamos fechar. Muito obrigado, Caduzida. Olha só. Satisfação demais, irmão. Vamos encontrar na final, que tu acha que vai ser qual a final. Só vamos falar aqui, a final. Phoenix Suns. Estou botando o Sixers aí na conversa, hein? Vamos botar assim, uma muito o que você acha que é e uma zebra. Um time zebra que tu acha que vai. Phoenix Suns e a Mini Sixers, eu acho que é o que vai ser. Existe a possibilidade, para mim, a loucura. Memphis, do Jamoran chegar. E do outro lado ali, para ser, pô, talvez o Bulls. Vou botar o Chicago, né? Porque o Caruso vai voltar, né? Vai. Ah, Caruso show, pô. Eu gosto muito. Gosto demais. Campeão com o Lakers, né? Importante lembrar. Então, eu ia falar isso também. Eu acho que a minha zebrinha era o Bulls. Não. E, cara, eu não sei. Eu acho que o Lakers, eu não queria botar como zebra, mas eu acho que é uma zebra também que eu acho que pode chegar na final. Não deixa de ser. Mas eu também acho que tem grande chance de... Eu acho que tem chance até do Milwaukee... O Milwaukee chegar de novo, ser campeão. Chegar de novo na final. Ser campeão de novo. O pessoal não está dando atenção devida para o Bucks, tá ligado? Não está. Porque eles não estão que nem na outra temporada. Não. Eles estavam lá na frente, né? Estava, estava. Terminou, acho que, segundo na conferência. Foi na conferência? Eles são da conferência do Utah, não, né? Não, eles são do leste. Do leste. Estava... Acho que terminou com o Sixers, Bucks, Atlanta. Isso ano passado, né? Então, e eles estão ali em quarto, mas comendo pelas beiradas. A Atlanta eu não acho que vai, não. Acho que a Atlanta... Deixa eu desejar isso. Mas enfim, eu também acho que a minha final vai repetir de novo, Phoenix e Bucks. Back to back. Quem ganhando? E vou botar a minha zebra, vou botar o Golden State, porque eu quero o Golden State na final. Mas eu acho que quem ganha esse ano é o Santos. O Santos. Vamos, Chris Paul, Devin Booker. Pô, acredita. Vamos, CP3. Galera, é isso. Primeira entrevista de 2022 com o Brabo aqui. Pô, agradecido demais. Vitor também aí, pô, assumindo aí na... Oi, estamos juntos, rapazes. E é bonito, né, cara? É, pô. Aí. Vamos investir numa câmera pra botar ali na cara dele. Com certeza, com certeza. Galera, muito obrigado aqui pra vocês que assistiram até o final. Peço pra vocês mais uma vez o like pra ajudar a gente. A inscrição, claro. Compartilhar mesmo. O nosso arroba no Instagram é o arroba Basquete Talks. E claro, o nosso pessoal. Eu sou o arroba Iambaransky. Arroba. Libonate Cadu. Ele mesmo. E? Opa, chama lá arroba Vitor em Dica. Tá tudo aqui na descrição, rapaziada. Tamo junto. Valeu. Se inscreve logo, pô. Pelo amor de Deus. É, pô. Só vamos junto, né? Ajuda demais. Tem noção. Exato. Galera, tamo junto. Valeu. Até. Axé. E aí E aí E aí E aí Tchau.